da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a situação das bandas musicais em Minas Gerais. Passa-se a primeira fase, a terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Natália Lassen, subsecretária de Estado e Cultura, aqui representando o secretário Leônidas José de Oliveira. A senhora Natália também está representando o secretário de Estado, de Governo, Gustavo da Cunha Valadares. Convidamos também Michel Lara, diretor administrativo do Movimento Salvem as Bandas. Representando o Claudemir José Rodrigues, idealizador e presidente do Movimento Salvem as Bandas. Convidamos também o senhor Joani Martins, maestro e coordenador de música de Sarzedo. Convidamos a tomar assento o senhor Frederico Teixeira de Freitas Maciel, maestro da banda de Pitangui, diretor financeiro do Movimento Salve as Bandas. Convidamos também Nicole Faria Batista, gerente de Patrimônio Cultural e Material do IEFA. Sr. Roberto da Silva Júnior, maestro da banda de Vespasiano. Aplausos 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 No decorrer da audiência, nós vamos relacionando e agradecendo desde já a presença, a participação da de cada um de vocês. Como autor desse requerimento para essa audiência, eu primeiro quero aqui só dar a minha justificativa aqui quando nós tivemos a ideia de promovermos aqui mais uma vez uma audiência, já que, se não me engano, há dois anos atrás, nós promovemos uma audiência, onde nós debatemos a situação das bandas em Minas Gerais. E, no decorrer desse tempo, hoje, a nossa avaliação é que não aconteceu nada diferente do que já foi falado aqui na audiência, na última audiência. Infelizmente, as bandas continuam passando por muitas dificuldades, sobrevivendo muito mais pelo esforço, a dedicação e o amor que cada um tem e acreditam na manutenção dessas bandas. Infelizmente, o Estado continua ausente, não reconhecendo, de fato, o valor desse patrimônio que Minas Gerais tem, sabe? E que estamos deixando, aos poucos, acabar. Infelizmente, o que nós temos visto, em muitas cidades por onde eu passo, onde nós conversamos, é a dificuldade da manutenção das bandas. muito mais pelo amor, pela dedicação, desde o maestro, ao músico, ao aluno, a todos que ali participam, do que, de fato, uma política pública do Estado. E nós entendemos que já está passando da hora do Estado, de fato, reconhecer a importância desse patrimônio que Minas Gerais tem e não só ter o reconhecimento em forma de lei, da burocracia, mas também o reconhecimento com repassos, principalmente repassos financeiros. E já adianto, que também não adianta, uma vez ou outra, ficar mandando instrumentos. Instrumentos são importantes, a banda precisa, mas precisa de quem toca os instrumentos, precisa de quem vai ensinar, precisa de quem vai estar lá no dia a dia. E aí nós temos visto que ou tem uma manutenção, um ajuda, um apoio por parte da prefeitura, ou mesmo pela dedicação e o esforço de cada um. Teve lugares que pessoas me pediram, Leleco, que nós ajudássemos, doando alguma coisa para fazer rifa, para poder manter a banda na cidade. E quando você vê que nós estamos falando de um patrimônio, quem de nós aqui já não parou para ver a banda passar? Só que o Estado, infelizmente, parou, e as bandas estão passando, e não tem esse reconhecimento, e essa atenção diferenciada para as bandas. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, nessa audiência, para chamar mais uma vez a atenção dos nossos governantes, principalmente do Estado de Minas, para que ele tenha essa atenção para as nossas bandas em Minas Gerais. todo mundo gosta muito de ficar falando bem das bandas, valorizar, é muito bonito, ver uma banda tocando em uma festa, na abertura da festa, mas não sabe. O esforço é a dedicação de tudo para chegar até aquele momento para a banda apresentá-la na praça. Então, essa audiência, ela foi pensada e foi convocada e aprovada pela Comissão de Participação Popular, onde nós tivemos aqui o apoio do nosso deputado Leleco, membro dessa comissão, deputado Ricardo, deputado Jean Freire, e a participação que já vem do outro mandato aqui do professor Cleide, que também ajudou muito para que nós tivéssemos essas discussões aqui na casa. E eu quero também dizer a vocês que nós estamos elaborando um projeto, um projeto de lei que vamos estar protocolando o mais rápido possível aqui na casa. Mas o projeto ainda está em discussão lá no nosso mandato. estamos abertos a receber ainda propostas, orientação. Vocês que, de fato, cuidam disso, sabem como é o dia a dia de organizar e de levar adiante uma banda. Então, o nosso projeto, depois, nós queremos discutir com cada um de vocês, aqui talvez não vai ser o local e nem vai ter tempo para isso, mas eu espero que vocês possam depois entender o que é a nossa proposta de incluir no ICMS cultural, dentro da lei Robiud, alguns pontos para as cidades que têm bandas. Assim como nós temos pontos e as prefeituras têm a obrigação de aplicar os recursos do ICMS dentro da lei Robiud para alguns itens, nós queremos que esteja bem explícito lá recurso para a manutenção das bandas. porque nós entendemos que não adianta colocar para apoio ao patrimônio imaterial. Muito vasto. Aí depende do que o prefeito vai ter interesse ou não. E nós queremos definir isso, deixar bem claro que dentro do ICMS cultural que tenha uma pontuação para as cidades, para aqueles municípios que já tenham uma banda e que essa banda esteja cadastrada, esteja reconhecida tanto pela Câmara Municipal como pelo município, para que ela possa receber o recurso. E que também uma outra proposta que já foi debatida na última audiência é a questão do reconhecimento do maestro, Que é outro que não tem o reconhecimento. Ele fica a mercê da boa vontade do prefeito. E, às vezes, vai para um cargo que não tem nada a ver com aquilo que ele está desempenhando. Acha um cargo lá na prefeitura e coloca o maestro para não ter que fazer um contrato, não ter que fazer concurso, ou o que for. Sempre ele carga de comissão. E aí, esse maestro depois não tem nada, não tem garantia de nada. Vai ter dificuldade no futuro para a sua aposentadoria, para tudo isso. Então, é preciso que a gente reconheça em cada município o papel desse maestro e que tenha um cargo na prefeitura que seja efetivado, um cargo municipal, mesmo que vá ter que fazer os concursos, mas que quem for selecionado tenha todas as garantias para dedicar a sua profissão e saber que no futuro vai estar resguardado dentro de uma lei municipal, que não vai ficar só dependendo da boa vontade de um prefeito ou de outro. Então, são propostas que a gente entende que precisa ser discutido, debatido. Não é só às vezes ouvir aqui, como nós já ouvimos outras vezes, de secretário de cultura que vem e anuncia que está indo comprar mais tantos milhões de instrumentos para ser distribuído com bandas. Instrumentos são importantes. Todas as bandas que recebem, recebem de bom grado e muito bem-vindos. Mas, nós sabemos que as bandas não são só instrumentos. E por isso que a gente entende que nós temos que debater sobre esses assuntos que são muito importantes, que é a garantia e a segurança daqueles que fazem a banda tocar. Então, que tenhamos aqui hoje uma boa audiência. Vou passar a palavra para os nossos convidados e depois abriremos a fala para aqueles que desejarem se manifestar aqui na nossa audiência. Então, nesse momento eu passo a palavra ao nosso convidado que disporão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dar início aos debates. Quero chamar para tomar assento aqui à mesa o senhor Maicon Júnior Miranda, maestro da Corporação Musical Belarmino Campos de Guidoval e maestro da banda Lira Rodeirense de Rodeiro. Rodeiro, até a do Zé Geraldo. Também tomar aqui assento à mesa o senhor José Alexandre Carneiro, músico regente da Corporação Musical União Nossa Senhora do Carmo. Aplausos 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 Então eu passo a palavra para a senhora Natália Lassen, subsecretária de Estado de Cultura, aqui representando o secretário Leônidas, secretário de Cultura e também o secretário Gustavo Valadaro, secretário de Governo. Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia a demais deputados, convidados, bom dia a todos que estão na plateia também. Primeiro, gostaria de trazer alguns números, o Estado de Minas Gerais reconhece e valoriza as bandas, inclusive existem algumas políticas voltadas para a sua preservação. Inicio falando que o nosso cadastro hoje de bandas compreende 705 bandas, sendo 157 de caráter público, pública e 548 de caráter privada, porém, no painel da Funarte constam 840, 804 bandas, então, essa atualização deve ser realizada. que a última PNAB, trazendo alguns dados, ela teve 207 proponentes relativos a estes segmentos que foram atendidos, e há a possibilidade, em discussão, das bandas receberem recurso da PNAB que está sendo discutida nesse momento, junto com o CONSEC. também tivemos uma reunião após... Nós já recebemos o Salve a Bandas na secretaria, e, após a nossa conversa, a gente teve uma reunião com a Funarte no painel de bandas do Rio de Janeiro, visando a realização dessa ação no ano de 2025 no estado de Minas Gerais. A gente ainda não sabe se será em Belo Horizonte ou se outra cidade pode receber. iniciaremos essas discussões junto com os prefeitos no próximo ano. Quem sabe estar cedo é uma opção para receber esse painel que não acontece em Minas Gerais, salvo engano, desde 2017. Além disso, nós recebemos as bandas nos nossos equipamentos culturais. no ano passado, de 2023, nós recebemos cerca de 30 apresentações de banda, e, na verdade, são grandes parceiros da secretaria, é claro que são muitas bandas, algumas delas são muito parceiras nas realizações das nossas ações. Esse ano já tivemos sete apresentações. Esse número pode ter também corais, então não é só banda específico, não, mas alguns compreendem as bandas também. Quanto à política de preservação e restauração e conservação do patrimônio cultural, existe um registro das bandas aberto, um registro imaterial, que está em fase de contratação do dossiê e levantamento de campo, identificando, e agora, em julho, haverá a publicação do cadastro para que todas as bandas se inscrevam e auxiliem nesse grande inventário que compõe a proteção do patrimônio imaterial. Também existe uma política específica para flautas e pífanos, que também é um processo de registro imaterial aberto, também em fase de levantamento, onde o cadastro deve ser publicado no mês de setembro pelo IEFA. Depois o IEFA pode falar um pouquinho mais minha colega detalhar um pouco mais dessas ações. Sobre a proposta de inserir as bandas na política pública do ICMS do patrimônio cultural, ela já está inserida, todos os municípios que identificam e valorizam as suas bandas pontuam no ICMS cultural. Conheço, existem muitos municípios que já reconhecem, eu acho que cabe também a gente, nas rodadas de patrimônio, chamar atenção aos municípios para essa prática, mas a política já existe, já está apta à pontuação. E muitos municípios, quando pontuam as bandas, como é o caso, por exemplo, de uma cidade que eu conheço bem, que é São João del Rey, essa verba do ICMS é dividida pelas bandas cadastradas. Então, é muito importante também que as bandas estejam alinhadas com os municípios, solicitando a sua preservação e cadastrada nas secretarias de cultura também municipais, para que possam receber esse recurso quando identificados e valorizados pelos conselhos municipais. Além disso, esse ano, nós temos o Fundo Estadual de Cultura, estamos trabalhando nos editais, e um milhão de reais será destinado às bandas sem uma categoria, sem uma especificidade. Então, pode ser utilizado para a circulação da banda, os valores são de prêmios de 50 mil reais, pode ser circulação, pode ser indumentária, alguma necessidade de realização de um espaço, instrumentos, então, ela não está fechada numa única, não é só para instrumento, é para a demanda específica de cada banda. Essa foi, inclusive, uma consideração que nós levamos após conversar com o Salvem as Bandas e entenderem que cada um tem uma necessidade, que foi muito importante àquele período em que o Estado fornecia instrumentos, tão importante que hoje a maioria das bandas não necessitam mais de instrumentos. Então, a princípio, nós temos... E a PNAB também vem aí com a possibilidade, como eu disse, as decisões são realizadas junto ao Conselho Estadual, mas temos voz e cadeira e levamos sempre a discussão também para que as bandas possam receber o recurso da política pública da Audre Blanc. Eu acho que, compilando as informações, é isso. Obrigado. Obrigado, secretário. Passa a palavra ao nosso colega, deputado, professor Cleito. Presidente, bom dia. Quero saudar aqui a vossa excelência e, mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa, já que, como o deputado Marquinhos lembrou, na última legislatura, nós também tivemos audiência pública nessa comissão. Eu digo, presidente, fui vice-presidente da Comissão de Participação Popular e essa comissão é uma comissão das mais importantes dessa casa porque ela abarca, ela consegue dialogar com todos os temas. Quero também saudar, de forma muito especial, a deputada Luhana, vice-presidente da Comissão de Cultura, eu estou presidente da Comissão de Cultura, então, por isso, é um tema muito importante, muito caro para nós também. saudar aqui mais uma vez, ontem estivemos até de uma importante audiência pública, a Natália, que é subsecretária de Estado de Cultura, representando aqui o secretário Leônidas, o secretário Gustavo Aladares, na pessoa do Michel, que, inclusive, é da minha cidade, uma cidade que pulula, que respira, cultura, que é boa esperança, terra de ninguém menos que Nelson Freire, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pianistas da história, e por isso nós criamos aqui a medalha Nelson Freire, iniciativa do nosso mandato, para premiar aqueles músicos que têm destaque na música mineira. deputado Marquinhos, é uma alegria estar aqui nessa mesa com tantos maestros, pessoas também que estão aqui acompanhando, tenho certeza que muitos maestros e muitos músicos estão assistindo essa audiência pública, acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia. Eles ativam, mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que eu não gostaria de estar aqui. Porque, na última legislatura, esse tema e o movimento vieram aqui duas ou três vezes e, mais uma vez, nós estamos aqui rediscutindo essa questão. infelizmente, nós temos algumas bandas que estão na UTI em Minas Gerais respirando por aparelhos. Outras já morreram, já faleceram. E, por isso, a importância do movimento e a importância de nós discutirmos, debatermos aqui, Natália, e eu gostaria de trazer algumas sugestões para a Secretaria, porque eu acho que a Secretaria tem um papel fundamental que perpassa essa questão orçamentária. Porque, vamos lá, só para vocês entenderem, me permita aqui, deputado Marquinhos, uma comparação. as leis de incentivo, elas são extremamente importantes, mas elas não são suficientes para que a gente possa resolver, solucionar o problema. Vamos lá. Dia 3 de maio, 3 de maio de 2024, a lei de incentivo ao esporte já tinha acabado. 36 milhões distribuídos para 853 municípios. E sabe quem arrecadou esses 36 milhões? Minas Tênis Clube, Cruzeiro, Atlético, América. Porque são os clubes que têm condições de vir aqui, no centro-sul da capital, de contratar um escritório com expertise em captação desse recurso. Da mesma forma, quando a gente fala de lei de incentivo à cultura, de lei Rouanet, que é uma lei de renúncia fiscal, o que vai acontecer? Entre uma empresa investir na banda de Sarzedo e investir no show do Gustavo Lima, é difícil a gente fazer um exercício aqui de pensar qual vai ser a preferência do grande empresário? se a gente pega, por exemplo, um milhão destinado para as bandas, a lei de incentivo à cultura, se a gente divide pelas 800 bandas, é, desculpe aqui o termo, mas é dinheiro de pinga. Aí, quem conhece a realidade, vamos lá, onde eu vou comprar um instrumento, um instrumento de sopro, que não seja, com todo respeito, e o pessoal, mas que não seja um instrumento da China, deputado Marquinhos, um instrumento de qualidade, e vai dar qualidade também na hora de se tocar aquele instrumento, e ao mesmo tempo, aquele instrumento ele vai durar muito tempo, é gritante, a discrepância e a diferença de valor, eu só quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu sou músico, formei em conservatório, então conheço um pouco da questão musical, de instrumentos, quais são os bons, quais aqueles que não prestam, então a realidade para se manter uma banda hoje, ela é complexa, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro, mas aí a gente tem alguns caminhos, algumas soluções, inclusive que já foram debatidos, o primeiro desses caminhos, e aí eu acho, Natália, que a secretaria, Rafael está aqui também, ela tem um peso enorme no diálogo com a secretaria de educação, o que a secretaria de educação? Primeiro, antes da gente pensar em comprar instrumentos, em fortalecer a vestimenta das bandas, que é algo importante, a gente precisa pensar principalmente na sobrevivência dos maestros, eles precisam comer, eles precisam sustentar a família, eles precisam de dignidade no seu trabalho, a maioria dos maestros estão aí trabalhando por amor às bandas, por amor à cultura, por amor ao seu trabalho, mas amor, só amor não enche barriga de ninguém. E uma solução que foi apresentada aqui já e precisa ser rediscutida de forma a dialogar com a secretaria de planejamento, com a secretaria de educação, na questão da transversalidade que esse tema aqui gera é a questão da criação da aula de música nas escolas, principalmente de tempo integral. Deputada Luhana, que conhece bem da situação e da realidade das nossas escolas, escola de tempo integral em Minas Gerais é um engodo, é uma mentira, é uma falácia. O menino fica parado, maestro, durante uma aula de robótica, porque, primeiro, que não tem professor de robótica. Segundo, porque não tem material para a aula de robótica. E aí, a possibilidade, deputado Marquinhos, lá na sua cidade você conhece muito bem a realidade, a possibilidade de você oferecer para o menino da escola de tempo integral aula de música com quem sabe fazer música. e que, inclusive, poderia transformar a banda numa relação mais próxima, afetiva, com a própria comunidade escolar. E aí a gente tem um problema também. Um problema que é recorrente nas nossas realidades. Natália, só para você saber. Tem muitos lugares que a banda funciona e depende exaustivamente da boa vontade da escola que está ali perto, que oferece o espaço, que oferece, inclusive, o CNPJ para que a banda possa comprar instrumento. Só que aí a banda compra o instrumento, o deputado manda a emenda, a escola vai, se fortalece ali e tal, só que aí muda a direção, o diretor ou a diretora que entra e já fala não, agora o instrumento aqui é da escola, vocês não podem colocar a mão mais. Então, essa é uma alternativa que precisa ser discutida, a criação de aula de música, principalmente nas nossas escolas de tempo integral, na possibilidade de contratação dos maestros, ou até, como disse o deputado Marquinho aqui, a realização de concurso público. Segundo, Natália, se a gente perguntar aqui, nessa mesa, quais são os maestros, quais são os músicos que conhecem o Decentra Minas? E aí, eu acho que a Secretaria tem um papel fundamental de formação dessas pessoas, porque Decentra Minas é uma forma de arrecadação de recursos, de, inclusive, proximidade com o comerciante, com o empresário da sua cidade, com o empresário local, que, através de renúncia fiscal, pode investir na sua banda. O Esperança, por exemplo, Maestro, você tem algumas empresas, alguns grandes empresários, mas a Secretaria, ela precisa te oferecer o caminho. como é que você elabora um projeto, como que você consegue dar renúncia fiscal o recurso que poderá manter a sua banda. O Decentra é uma evolução muito grande. O Decentra é a maior conquista da cultura mineira nos últimos anos, mas o Decentra precisa chegar na ponta. E eu acho que a Secretaria pode realizar esse papel formativo de indicação de como essas bandas podem ter acesso ao recurso necessário para a manutenção das mesmas. terceiro, acho que a lei aqui proposta pelo deputado Marquinhos é um caminho importante para ajuda, para auxílio, porque nós estamos falando aqui de uma coisa simples, Michel, citando você, eu cito todos os maestros. Michel está com uma apresentação que daqui a pouco ele vai nos disponibilizar aqui mostrando os números, deputado Marquinhos, deputado Alohana, que são impressionantes da quantidade de bandas que nós temos em Minas Gerais com CNPJ. São pouquíssimas, são pouquíssimas, que é outra missão que a Secretaria tem, outra missão que o poder público tem, que é de auxiliar os senhores e as senhoras na construção ali de uma documentação que é importante, que é necessária para a sobrevivência. Só que o maestro não dá conta de fazer tudo, deputado Marquinhos. E tem muitos lugares, e eu me deparei com isso no final de semana, que porque o maestro em determinado momento teve o seu posicionamento político, ele foi alvo de perseguição do prefeito. Vocês já viram isso? e aí o prefeito começa, então, a trabalhar para acabar com aquela banda. Pasmem. O Movimento Salve as Bandas precisa discutir isso também. Como que várias bandas têm sido alvo de perseguição política simplesmente porque um cidadão, que antes de ser o maestro é um cidadão, é uma cidadã, teve o seu posicionamento político impensável em pleno 2024, nós ainda nos depararmos com esse tipo de situação. Caminho nós temos, dinheiro nós temos. Nós fizemos aqui uma audiência na Comissão de Cultura com o Itaú Cultural, e aí o presidente do Itaú Cultural veio aqui e disse o seguinte, ó, professor Cleito, o Itaú Cultural não conseguiu disponibilizar 76 milhões porque 76 milhões ficaram lá sem que alguém fosse captar os 76 milhões. Estava disponível para a cultura. Debatemos aqui BNDES Cultural, Furnas, tem edital todo ano disponível para a cultura. Deputada Lohana, nós vamos precisar debater na Comissão de Cultura a convidar o deputado Marquinhos, recebeu a notícia ontem à tarde, a CEMIG vai acabar com o incentivo à cultura dentro dela, que é uma das empresas que mais promovem aqui, fomentam a cultura em Minas Gerais. Aí é o fim. Nós temos Itaú, Furnas, a própria CEMIG, nós temos muito dinheiro disponível para a cultura e para as bandas. é preciso, é necessário, Natália, que a secretaria aponte esses caminhos. Eu sei da dificuldade que a secretaria tem, principalmente por conta do número insuficiente de servidores, mas é importante a secretaria pensar, Rafael, pensar junto com o Leônidas, que faz um trabalho que é sério, um trabalho que a gente reconhece, apesar de sermos aqui deputados da oposição, mas a gente sabe do trabalho sério e o quanto o Leônidas também tem uma relação afetiva com as bandas, porque está na raiz, na essência dele. Mas é hora da secretaria pensar na criação de um núcleo de apoio à captação de recursos daqueles que são os menores, daqueles que não têm condições de terem acesso a esses recursos. E aí acho que o Movimento Salve as Bandas pode ser partícipe dessa discussão e, consequentemente, ser diretamente atingido. Contem com o nosso mandato, contem com a Comissão de Cultura, com o deputado Marquinhos Lemos aqui, que comprou essa briga e tem sido uma grande liderança no que diz respeito ao amparo dessas bandas, mas, acima de tudo, eu quero deixar aqui de público que nós temos caminho, nós temos solução. E é preciso, então, que quem está com o poder da caneta na mão hoje nos ajude e nos auxilie. Eu gostaria de deixar aqui registrado esses dois encaminhamentos. A Secretaria de Estado de Educação precisa dialogar com a Secretaria de Cultura. Os maestros precisam ser contratados. As escolas de tempo integral precisam de aula de música. E os maestros do Movimento Salve as Bandas podem ser os grandes articuladores dessas aulas. E, segundo, precisamos urgentemente apontar para os senhores e para as senhoras onde estão os caminhos de captação de recursos e o Decentra Minas tem um papel fundamental nessa história. Muito obrigado, deputado. Perdão por me alongar aqui. Eu não vou poder ficar até o final. A gente tem que ir lá para o Sul de Minas daqui a pouco. Mas, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez porque o senhor está fazendo história que, ao trazer para casa, ao trazer para a Assembleia esse debate, nós precisamos salvar as bandas mineiras, grande patrimônio material da nossa cultura. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleito. Com a palavra, a deputada Lohana. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente dessa comissão, o deputado Marquinho Lemos, que eu parabenizo por convidar todos nós para essa audiência pública tão importante, de um tema tão importante. Queria cumprimentar meu amigo deputado professor Cleito, meu presidente também na Comissão de Cultura e nosso líder do Partido Verde aqui na casa. E, em nome da Natália e do Frederico, eu queria cumprimentar toda a mesa por entender que a gente tem dois braços muito importantes dessa discussão que precisam caminhar juntos, tanto o governo do Estado quanto as bandas representadas pelo Frederico aqui no Movimento Salvem as Bandas. Marquinho, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando no que eu ia falar sobre um tema que parece que a gente está chovendo molhado. E aí eu fui pesquisar a definição de cultura no dicionário. Se eu pesquisar a definição de cultura no dicionário, o que a gente encontra lá? E aí eu vou ler para vocês o que eu encontrei. A cultura é o conjunto de estruturas sociais, religiosas, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, diferenciando-as umas das outras. E aí eu fiquei pensando como que as bandas são definidoras da cultura de Minas e são definidoras em alguma medida, em grande medida, de quem a gente é enquanto Estado e enquanto povo. Fiquei pensando na minha região, o professor Clayton falou lá do sul de Minas, eu sou do centro-oeste da região de Divinópolis, nas bandas que contam a história do nosso Estado que a gente tem lá. A gente tem a banda de Pitangui, por exemplo, que existe desde o século XVIII, a Zé Viriato, a gente tem a Santa Cecília, Sagrado Coração, lá em Tapicirica. E aí eu estou pensando nas cidades que são respectivamente avó e mãe da minha cidade, que é Divinópolis. Cidades bem mais antigas, as primeiras cidades de Minas e cidades onde essas manifestações culturais contam um pouco da história do nosso Estado. E aí eu fiquei pensando também qual que é o desafio que a gente tem colocado quando a gente vê essas bandas morrerem por inanição. O que é o que tem acontecido? Elas estão morrendo por inanição. O caso que o Marquinho trouxe aqui, Natália, é muito importante que você saiba que acontece com cada um de nós, deputados, todos os dias. A gente vai para o interior, a gente vai para uma cidade e aí a gente, quando a banda tem a documentação adequada, a gente fala, não, nós vamos deixar uma emenda e tal, para comprar instrumento, mas não é só comprar instrumento. E aí ele fala assim, mas a gente precisa fazer uma rifa, a gente precisa fazer uma festa junina, a gente precisa fazer alguma coisa para levantar dinheiro para a banda. Então, Natália, esse caso que o Marquinho traz, ele é muito verídico e não tem um deputado que rode minimamente esse Estado que não tenha sido chamado a participar dessa forma. Isso é uma ausência completa da organização da política pública. quando a gente se propõe a dar um airfryer para fazer uma rifa, para poder bancar alguma despesa de viagem de banda, é uma falência completa nossa enquanto Estado, enquanto Secretaria Estadual de Cultura, enquanto Comissão de Cultura, porque essa água bate na gente também, que a gente coloque agentes tão importantes daquilo que nos define enquanto sociedade numa situação dessas para poderem bancar e custear uma política pública tão importante. E aí, a gente tem um Estado que lidera o ranking das bandas de todo o país na Funarte. A gente tem Estados de dimensões territoriais parecidas que não têm a mesma quantidade de bandas que a gente tem. Porque Minas não tem uma banda por município. A gente tem município com três, quatro, cinco, seis, doze bandas, e todas elas com histórias pujantes e todas elas com o neto tocando na banda que o pai tocou, que a mãe tocou, que a tia e a avó tocou também. Então, a história se cruza com a história das famílias, com a história das cidades, com a história da política local. É a história de um povo, é a história de Minas Gerais. Então, de fato, quando a gente observa tudo isso acontecendo, sendo esse Estado, o que a gente tem muito frontalmente é um ataque direto à nossa cultura e, no fim das contas, no fim do dia, se a gente for esticar a corda, eu sou bioquímica e na bioquímica a gente aprende, além de aprender sobre biológicas, a gente também aprende sobre exatas. Quando a gente está aprendendo a parte de cálculo, tem limite e no limite a gente estica a situação até um limite para poder observar ela no seu exemplo mais esticado até onde a gente pode chegar. Então, esticando essa situação, no limite, o que a gente está falando, Marquinhos, é de acabar com as bandas e de atacar frontalmente a cultura e o cerne da cultura do nosso Estado. No limite, é aí que a gente vai. E aí a gente tem duas propostas de encaminhamento muito boas, uma do deputado Marquinhos e uma do deputado Cleiton, que eu acho que a gente precisa começar essa audiência ciente, Natália, que nós temos proposta, que nós temos proposta e que não é uma proposta irresponsável, que fala de sangrar os cofres do Estado, que fala que está vendendo promessa impossível aqui. A proposta é de organizar um grupo de trabalho para facilitar a captação de recursos por parte das bandas que estão no interior, é plenamente viável, plenamente possível e é uma questão de decisão política e administrativa tornar realidade. A outra proposta do deputado Marquinhos, que eu, inclusive, peço Marquinhos para ser coautora quando você assinar para assinatura, o deputado Leleco, o deputado Ricardo também, é uma proposta que faz todo sentido e que, com certeza, tramitará mais rapidamente aqui na Casa se houver uma sinalização positiva do governo sobre ela, para que a gente tenha critérios específicos dentro do ICMS Cultural para atender as nossas bandas. Então, a gente começa essa conversa com encaminhamentos. E para cada um de nós, deputados, que estamos muito acostumados a participar de audiência pública, a gente sabe que não são comuns as audiências que a gente começa com proposta de encaminhamento. Não são comuns a audiência em que as soluções já se desnudam sobre a mesa. A maior parte das audiências, a gente passa um tempo batendo cabeça, tentando pensar qual é o melhor caminho. A solução que a gente pensa envolve necessariamente gastar muito mais dinheiro do Estado do que o Estado diz que pode gastar. Então, objetivamente, nós temos duas soluções colocadas à mesa que são possíveis e que não envolvem um aumento expressivo da busca de recursos por parte do governo do Estado. E aí, por último, eu queria dizer uma defesa muito importante que eu faço e vou fazer enquanto eu estiver na política. a emenda parlamentar é muito importante porque a emenda parlamentar possibilita que nós, deputados e os vereadores nos municípios e os deputados federais e os senadores que somos nós quem vemos as árvores, consigamos ajudar as árvores. Mas o governo do Estado, o Poder Executivo é quem vê a floresta e ver a floresta é fundamental para que a política pública de fato aconteça. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que as emendas parlamentares são importantes para ajudar ocasionalmente uma ou outra banda a trocar todos os seus instrumentos, a fazer novos uniformes, a conseguir custear uma reforma na sua sede, a gente também precisa entender que a emenda parlamentar é impossível de atender o Estado inteiro e as mais de 800 bandas que a gente tem só com registro na Funarte, fora todas as outras que a gente não tem. Então, é preciso que o governo do Estado tome para si a sua responsabilidade do ponto de vista da organização e do custeio da política pública, entendendo que a política pública não pode depender de vontade política e de boa vontade de deputado. Porque se a gente tem as nossas emendas divididas muito claramente, com metade delas obrigatoriamente para a saúde e a outra metade para as outras áreas, se esse ano eu, que sou do Centro-Oeste, decido atender um pouco mais a cultura e as bandas e destino parte expressiva das minhas emendas parlamentares para as nossas bandas, para as mais antigas, para as mais organizadas. E aí, tudo bem, esse ano atende. Aí, no outro ano que eu posso indicar de novo, eu falo assim, não, esse ano eu vou atender mais o esporte, esse ano eu vou atender mais a educação. E quem aqui vai levantar a mão e vai falar que essas pautas não são legítimas? Ninguém aqui vai fazer isso. Ninguém aqui vai dizer que reformar uma escola não importa, que atender um projeto social não importa, que não seja das bandas. Então, isso deixa uma política pública tão fundamental à mercê da vontade de um deputado. à mercê da decisão política de um parlamentar. Isso precisa ter algo que vai contrabalancear e que vai colocar a política pública como perene e existente, independente da decisão política do deputado da ocasião. Porque nós passamos. As bandas, como conta a nossa história, estão aqui desde o início da história desse Estado. Estão aqui desde o início da história das nossas cidades. Então, a política pública não pode depender, lá no Centro-Oeste, da vontade política da deputada Lohana de esse ano mandar recurso ou não. Não pode depender nas outras regiões dos outros deputados da vontade política daquele ano. Que a nossa emenda parlamentar sirva para a gente pensar além, para a gente cuidar daquela árvore específica, para a gente atender um sonho específico, para a gente ampliar uma sede, para a gente fazer uma coisa muito espetacular que a política pública regular não vai conseguir fazer. mas que a política pública regular, perene, existente por parte da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e por parte do governo de Minas, atenda de forma mais equânime todas as bandas que a gente tem. E a isso também toca e também atinge um ponto importantíssimo que o professor Clayton trouxe. Dessa forma, a gente consegue mitigar os maestros que lá nas cidades estão sofrendo, eventualmente, alguma perseguição política por causa da decisão política do prefeito da ocasião. Que, como nós, deputados, também vai passar. Mas ele pode passar matando uma banda que existe desde o século XVIII, que existe desde o século XIX, que existe desde o século XX, que tirou o menino da droga, que apresentou oportunidade para uma senhora que aposentou e estava em depressão sem saber o que ia fazer da vida e foi para a banda e se apaixonou pelo instrumento de sopro. Isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que uma política pública tão fundamental fique à mercê do desejo do político da vez. seja o político da vez de uma ideologia que eu concordo ou seja o político da vez de uma ideologia que eu não concordo. A gente precisa ter política pública para garantir que as bandas de Minas vão ter força para existir, para sobreviver e para continuar nos encantando e contando a nossa história enquanto nós estivermos aqui para poder acompanhar e as nossas futuras gerações também. Então, eu fecho dizendo, Marquinhos, que a gente precisa discutir muito profundamente e faça essa provocação para os outros participantes da mesa. Sei que todos têm suas falas preparadas, mas para que a gente mantenha em mente em cada fala que essa audiência começou com proposta de encaminhamento. Essa é uma audiência diferente. Essa é uma audiência em que está na mesa, estão na mesa, caminhos possíveis para que a gente solucione essa questão. Como o governo vai se portar a partir disso? A gente quer ouvir para a gente entender se vai ter solução de uma forma pacífica, com tranquilidade, com respeito à nossa história e às nossas bandas, que é o que a gente quer, ou se a gente vai precisar subir o tom, que é o que a gente nunca quer. E a gente, enquanto Comissão de Cultura, enquanto Comissão de Participação Popular, a gente sempre entende que é o caminho que a gente precisa fugir dele e sim pelo caminho do convencimento. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Quero passar a palavra para a senhora Nicole Faria Batista, gerente do patrimônio cultural e material do IEF. Mas, antes, eu quero aqui registrar e agradecer a presença de alguns companheiros e companheiras. Alex Rezendo Amaral, da Sociedade Musical Cultural Euterpe, São José de Palma, Minas Gerais. Daliene da Silva, o diretor do PT de Palma, também pré-candidato. Maria Aparecida Moreira Oliveira, também de Palma, Minas Gerais. Ronaldo da Silva, vice-presidente em exercício da Sociedade Musical Cultural Euterpe, São José de Palma, Minas Gerais. Igor Alves Noberto Soares, vice-presidente da Banda de Música Santa Cecília, de Carmópolis, de Minas. Geraldo Gomes, do Sindicato Tribal dos Rurais de Palma. Júlio César Carmindo, vereador. Não colocou a cidade. Júlio César Carmindo. É o Júlio de Datas. Ah, Júlio. Júlio do Morango. Jordão dos Santos Araújo, também vereador de Datas. João Roberto, JR, diretor do Instituto Vale Mais, Instituto Sociocultural Vale Mais. Obrigado, JR. Presidente, tinha uma dúvida nossa aqui. Onde fica a Palma? Pois é, mas lá é Palmas. E tem Palmas no Paraná também, mas Palma, onde fica a Palma? Na Zona da Mata. Entre ali, o leste de Minas e a Zona da Mata. Mais próximo de Ubar, Ubar, Leopoldina, Cataguase. Obrigado, obrigado. Isso. Obrigado. Isso. Registrado também a presença de Éder Martins Machado, presidente da banda Líria Pompeana, Aline Domingos Correia, assessor, campo, consultoria, Carlos Alberto da Silva, secretário da Corporação Musical Euterpe Homero Maciel, de Turmalina. Hugo Jansen Lopes, de Macedo, presidente da Corporação Musical Euterpe Homero Maciel, de Turmalina. Cláudia Cristina Antunes Rezende, das Relações Públicas da Sociedade Musical, Carlos Gomes, de Belo Horizonte. Josane Carvalho Rocha, vereadora pela Câmara Municipal de Sabinópolis. Medida que for chegando o registro que nós vamos anunciando aqui. Então, com a palavra, a senhora Nicole Faria. Bom dia a todos. Saudar o presidente da comissão, saudar todos das bandas, em nome do Frederico, agradecer ele ao convite, para o IEF fazer essa fala aqui hoje. Saudo também a minha banda de formação, lá de Itapcerica, Corporação Musical Santa Cecília. Fui musicalizada em banda de música também. E, atualmente, eu sou da equipe técnica do IFMG, que é o Instituto Estadual do Patrimônio, sou antropóloga, e faço parte da equipe que está conduzindo os estudos técnicos para que a gente crie a documentação necessária para apresentar para o Conselho Estadual de Patrimônio e argumentar pelo registro das bandas de música de Minas Gerais como patrimônio cultural e material do Estado. A gente já tem uma prerrogativa constitucional de apoio e preservação do Estado às bandas de música. E esse momento de realizar esses estudos, essas documentações, são um momento de consolidar essa prerrogativa constitucional e também de atender a um pedido que foi feito pela Polícia Militar, em meados de 2015, para o registro das bandas de música civis e militar. Então, a gente fala muito em patrimônio, mas o patrimônio é essa política. Ele não é só o reconhecimento e o título. Ele é uma política complexa, ele é uma política perene, como a deputada Lohana aqui vem falando, ele é uma política de longa duração. Quando a gente registra um bem cultural, o Estado se compromete com a sua salvaguarda. Esse registro dura por 10 anos, e depois, a cada 10 anos do registro, tem uma revalidação do bem cultural. Então, a gente agradece também a Comissão de Participação Popular, porque foi a comissão que destinou uma emenda que está custeando a pesquisa que a gente está realizando, contratamos uma consultoria, para poder pesquisar sobre as bandas e ouvir sobre a história das bandas e entender como que essas bandas se constituíram no Estado e o que é que elas precisam, o que é que elas necessitam para ter sua continuidade, que, no caso, é o plano de salvaguarda que a gente vai construir. Fiquei muito feliz de estar aqui presente e de ouvir também a fala dos deputados, porque a gente já sai, o IEF, então, já de saída, já encontra toda estruturada uma rede de parceiros para poder executar essa salvaguarda. A salvaguarda, em âmbito estadual, é uma salvaguarda extremamente complexa, porque a gente tem um Estado de dimensões territoriais gigantescas, então, para atingir diversas regiões, é bastante difícil mesmo, complicado, mas, quando a gente tem uma rede de parceiros, uma rede de articulação, fica muito mais fácil desenvolver a salvaguarda. Então, nesse momento, a pesquisa está na sua fase de campo, estão tendo diversas atividades participativas que buscam construir junto com o que a gente chama de detentores, que são os músicos, o pessoal da diretoria, das bandas, os maestros, construir junto com essas pessoas esse plano, que é nada mais, nada menos, um compromisso que o Estado firma com aquilo que a gente chama de bem cultural, que seriam, nesse caso, as bandas de Minas. Então, a gente está nessa fase, já fizemos inventários culturais participativos em Mariana, em São João del Rey, temos mais três ações programadas para os próximos meses, em Diamantina, Governador Valadares e Paraisópolis, vamos ter diversas outras ações de campo em outros municípios. E aí, como a minha colega subsecretária já tinha conversado com vocês, o IEF tem uma política de articulação com os municípios que é muito importante nessa salvaguarda. A gente faz uma metodologia de cadastros participativos em que os municípios cadastram seus bens culturais. Então, a gente vai lançar no ano que vem, no mês que vem, desculpe, em julho, a partir do dia 10 de julho, os cadastros do patrimônio cultural das bandas de Minas. Esses cadastros vão suplementar esses dados da Funarte e também os dados que o Movimento Salve as Bandas já vem coletando ao longo dos anos de trabalho deles, que seria mais ou menos uma caracterização sociocultural, que é muito importante para o patrimônio, mas também um diagnóstico sobre em que estado estão as bandas e quais medidas que a gente vai poder extrair desses dados para construir isso que a gente chama de plano de salvaguarda. E, repito novamente, o plano de salvaguarda só funciona com articulação. Então, a gente já começou com o pé direito essa articulação com a Assembleia, sendo que foi a Comissão de Participação Popular que destinou a emenda para a execução da pesquisa. Então, a gente já sai daqui, ainda mais depois de ouvir a deputada Lohana, sabendo que nós vamos ter o apoio da Assembleia Legislativa para constituir essa rede de parceiros e articuladores para conseguir colocar em prática as políticas de salvaguarda. No dia 10, também, a gente vai ter um evento que a gente chama de Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural, que são onde a gente organiza seminários e falas de especialistas e detentores do patrimônio direcionadas a gestores municipais. Esses eventos são online, eles costumam ser... Tem muito sucesso de público. Um dos últimos que a gente fez, teve mais de 300 gestores de Minas Gerais inteira assistindo. Então, a gente vai fazer um com a temática das bandas. O Fred vai estar lá representando o movimento, vai fazer uma fala. Então, são esse tipo de ação de salvaguarda, ação contínua, e essa ação de salvaguarda por meio da articulação com os municípios, que é muito importante. Essa sensibilização, conscientização do valor que as bandas de música têm para Minas Gerais. Outra questão que também já foi levantada é o ICMS Patrimônio Cultural. Nesse momento, todas as bandas que são registradas pelo Poder Municipal, o município já tem aumento na pontuação e na destinação de recursos. E, a partir do registro estadual, que deve acontecer mais ou menos no início do ano que vem, que as pesquisas vão até dezembro, todas as bandas de Minas que estiverem, todos os municípios que tiverem bandas de Minas cadastradas nesses cadastros do patrimônio, também vão receber a pontuação pelo registro estadual. Então, essa questão do ICMS que vocês levantaram já vai ser bem respaldada por essa questão do registro enquanto patrimônio. Diversas outras questões também, como essa questão dos editais, a gente entende como que os detentores do patrimônio cultural, que muitas vezes não estão nos grandes centros urbanos, que não detêm esses conhecimentos técnicos de captação de recursos, têm muita dificuldade de acessar esses editais. Mas, a partir também do momento em que é registrado como patrimônio cultural, registrado oficialmente, reconhecido pelo Conselho de Patrimônio, existem diversos editais específicos para quem compõe, para os detentores, para as pessoas que compõem esse escopo do patrimônio cultural. Então, a partir desse reconhecimento, também já tem essa prerrogativa da criação e da participação nesses editais que são específicos para o patrimônio. E, por último, queria dizer também que, a partir dessas propostas que estão sendo encaminhadas aqui, seria muito relevante a gente já começar a pensar na criação de um comitê de salvaguarda das bandas de Minas. A gente já tem o movimento Salve as Bandas, mas o patrimônio, o IEFA, ele atua como um articulador de todos esses parceiros. A salvaguarda nada mais é do que uma política de articulação. Então, a gente já pensar, como os próprios deputados já falaram, nesse encaminhamento, dessa criação de um comitê de salvaguarda que conte tanto com representantes das bandas, mas representantes do poder público, representantes do legislativo, legislativo, das gestões municipais, das universidades, que também são parceiras, de organizações do terceiro setor, para que a gente possa efetivar essa salvaguarda e colocar em prática todas essas questões que a gente está levantando aqui. A gente também está tendo muita atenção, ouvindo muito sobre a vulnerabilidade que se encontra as bandas de música. Muitas pessoas, a Cláudia acabou de conversar aqui com a gente, que é de uma banda daqui de Belo Horizonte, uma banda que é anterior à criação de Belo Horizonte. Então, as diversas dificuldades que a banda tem para a sua manutenção, dificuldades que a gente sabe que não são só em relação à materialidade, a comprar ou não instrumento, a manutenção da sede, a manutenção dos acervos, mas também de valorização. Nessas duas últimas ações que nós fizemos em Mariana e São João, nós ouvimos muitas pessoas dizendo que todo o trabalho realizado dentro da banda são trabalho voluntário. tanto os professores, tanto os maestros, tanto a diretoria. Então, são ações que são de extrema relevância, como eu disse, já é uma prerrogativa constitucional de Minas Gerais, o apoio às bandas no campo do patrimônio. Então, nós estamos à disposição, estamos à disposição da Assembleia para pensar parcerias, para pensar destinação de emendas, estamos à disposição do Movimento Salve as Bandas e dos detentores, dos deputados, para a gente conseguir, e trabalhamos muito alinhado com a Secretaria de Cultura e Turismo, que nos dá todo o apoio, nos incentiva e nos cobra muito em relação à salvaguarda das bandas. Então, eu agradeço também à subsecretária por todo esse apoio que dá ao IEFA e nos colocamos à total disposição para começar a pensar na construção de um comitê de salvaguarda e nesse tipo de articulação pela via do patrimônio, que eu acredito que seja uma via muito importante, porque é uma via de política de Estado mesmo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui. Bom dia. Obrigado. Uma palavra para o Michel Lara, diretor administrativo do Movimento Salve as Bandas, aqui representando o presidente do Movimento Salve as Bandas. Bom dia. Michel. Eu sou lá de Boa Esperança. Além de diretor administrativo do Movimento Salve as Bandas, eu também estou como diretor da nossa corporação musical Lira Esperancense, banda criada lá em 1954. O presidente está ali, o Mário, presidente da corporação musical Lira Esperancense. Eu sou músico trombonista, toco trombone desde os 13 anos também, faço parte da banda. Meu avô é um dos fundadores da banda. Então, quando a gente vem falar de banda aqui, já vem toda uma emoção, fica até emocionado só de falar de banda. Mas vamos... A gente, enquanto movimento, a gente fez um levantamento de alguns dados, porque não adianta a gente ficar falando só de banda, a gente tem que ter dado, tem que ter número, para a gente apontar as direções que a gente precisa agir. Então, nós fizemos um levantamento e eu vou apresentar para vocês aqui. Primeiro, eu vou começar falando sobre quem é o Movimento Salve as Bandas. Aí eu vou ter que ler aqui no meu celular. Eu quero ler. Eu acho importante a gente falar sobre o que é o Movimento Salve as Bandas, considerando o estatuto do movimento, para a gente saber da abrangência que ele tem, inclusive legal, das formas como a gente pode usar o movimento, a administração pública, a administração privada, eu sei que tem muita gente assistindo, pode usar o movimento para ser veículo de transformação nas bandas de injeção de dinheiro. Então, o Movimento Salve as Bandas, ou simplesmente MS Bandas, é uma associação legalmente constituída com CNPJ, estatuto e documentação em dia. Sua constituição, em sua constituição, MS Bandas, é definido como uma associação artística, cultural, recreativa, de projetos educacional musical, com foco na assessoria, planejamento, pesquisa, estudos sociais, projetos musicais, espetáculos, shows, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, do movimento de bandas tradicionais e afins. Constituída lá na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, que é de onde é o nosso presidente, em 9 de outubro de 2021, como sociedade civil com personalidade de direito privado, sem fins lucrativos. Quanto à abrangência do MS Bandas, o MS Bandas desenvolverá em suas atividades, com seus associados, por meio da elaboração, promoção, produção, divulgação, execução, representação, eventos, firmar contratos, representação e licitação, ou contratação por dispensa e inexigibilidade, patrocinar, desenvolver e criar projetos e programas, palestras, cursos e oficinas, captação de recursos, busca de patrocínios, apoios financeiros, permuta para projetos, programas, ou eventos de cultura, arte, recreação, lazer, lúdico, conservação, construção e manutenção de espaços artísticos e culturais, prestação de serviços de quaisquer naturezas na área musical, biblioteca comunitária temática, geração de renda, turismo, entre outros, e desenvolvidos, executados e administrados por si, ainda da promoção de festivais, mostras e encontros de bandas e ou shows musicais tradicionais, criação e manutenção de equipamentos de espaços culturais, incubadora de projetos e execução direta de projetos nas áreas acima mencionadas, como para os seus associados. Então, é essa a abrangência do Movimento Salvem as Bandas. O Movimento Salvem as Bandas surgiu lá em 2019, na iniciativa do nosso presidente, o Claudemir, que não está aqui, estou aqui representando ele, onde ele juntou um grupo de maestros, Frederico está aí, o Joanir está aqui também, o Roberto está lá, e os outros maestros também estão aqui, juntou 17 maestros e criou um grupo de WhatsApp, e nesse grupo ele acabou culminando num workshop que foi ministrado pela Mônica Jardim, lá em Pouso Alegre, maestrina, reconhecida, e foi a partir daí que surgiu o Movimento Salvem as Bandas. Depois disso, o movimento foi crescendo e foi tomando corpo, e a pandemia, logo em seguida veio a pandemia, e a pandemia foi um terror, perdemos muitas vidas, mas o Movimento Salvem as Bandas conseguiu crescer durante a pandemia, porque enquanto estava todo mundo parado, estava todo mundo parado, porque não podia fazer as suas apresentações, mas o movimento aproveitou esse momento para poder conversar com as pessoas, conversar, e nós temos vários relatos, várias pessoas que estão lá na nossa rede social, quem quiser acessar, acesse o YouTube, o canal do Movimento Salvem as Bandas, que vocês vão ver várias palestras de várias pessoas do Brasil inteiro, que nós conversamos principalmente nesse momento de pandemia. Então tem muita coisa, muita gente explicando, tem aula de workshop de trombone, de flauta, pessoas da própria Filarmônica aqui de Minas também, na pessoa do Werner, que é percussionista aqui da Filarmônica, e maestra da Orquestra Uvo, participou com a gente, e assim são várias outras participações que nós temos lá. Então, quem são as bandas de Minas? Então, através de um levantamento realizado pelo Movimento Salvem as Bandas, em parceria com o IEFA, com a Secult, com a Funarte, na pessoa da Rosana, que é coordenadora de bandas, tivemos até o momento, o momento que eu fiz esse resumo aqui, que nós fizemos esse resumo, 91 respostas realizadas diretamente pelos responsáveis das bandas. Então, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, que tem quase 500 pessoas, entre diretores e músicos e maestros, nesse grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo no Facebook que tem mais de 7 mil pessoas, o do WhatsApp restrito à participação das bandas aqui de Minas, e no Facebook do Brasil inteiro, onde a gente troca informação, troca muita coisa com muita gente. Então, é outro local que vocês podem procurar, que vai ter bastante informação. Então, a gente fez esse levantamento, e a gente conseguiu 91 respostas de cara. Nós temos mais de 200 bandas hoje já inscritas, quando eu falo inscritas, é assim, catalogadas no nosso movimento, onde o pessoal foi lá, a gente sabe o nome do maestro, tem o telefone, sabe o endereço, sabe como é que faz para contatar a banda. Então, desses 91, nós temos 28 bandas que estão na região do sul de Minas. Então, dessas 91 respostas que nós obtemos, a maioria está no sul de Minas, depois vem a região central com 21, depois o centro-oeste, Zona da Mata, e assim vai. A gente sabe que essa amostra de 91, ela é pequena em relação às mais de 800 bandas que a gente tem no Estado. Mas ela serve para a gente poder ter uma ideia do que nós estamos falando de banda e das suas necessidades. As bandas estão há muito tempo entranhadas nas nossas cidades, fazendo o desenvolvimento de nossa cultura, criando e cultivando não só músicos, mas cidadãos de bem. E aí a gente vai ver as idades das bandas. Dessas 91 respostas que nós colhemos, 29 bandas têm acima de 100 anos. 29 bandas têm acima de 100 anos. E aí a gente tem outras bandas com várias idades ali. Para a gente entender o tamanho dessa importância, do quanto essas bandas estão... Há quanto tempo essas bandas fazem a diferença nas nossas cidades. A banda como política pública transversal. Porque às vezes a gente pensa em banda, fala de banda, e às vezes as pessoas entendem que banda é só música, é só a criação da música ali, mas não é. A gente está trabalhando, sim, em política pública de saúde, porque quem está na banda tem a cabeça melhor, vai estar ali trabalhando a sua cabeça, principalmente. Sim, é política pública de educação, porque músico, sem matemática e sem português, não é músico. Então a gente está trabalhando, sim, em educação, sim, em política pública de ação social, porque todas as idades estão envolvidas ali na banda, e não é só os músicos. Para cada músico, a gente tem, pelo menos para ser conservador, três pessoas na família de cada músico. Então você pode multiplicar isso por três. Sim, é política pública de segurança, porque é bem mais difícil você ver um músico que está engajado na banda, está relacionado com algum problema de polícia, desse tipo de situação. Então a banda é, sim, uma política pública transversal, e o poder executivo precisa enxergar isso dessa forma e usar a banda como esse mecanismo. E, finalmente, saem melhores cidadãos. Por isso que eu estou falando de melhor cidadão. Não é só banda, não é só música. Quais são as bandas que têm personalidade jurídica própria e quais são as bandas criadas e mantidas diretamente pela prefeitura? Isso é um levantamento interessante para a gente entender o seguinte, dentro das 91 bandas, 81 têm personalidade jurídica própria, ou seja, têm condição de existir propriamente, e somente 10 que estão extremamente vinculadas à prefeitura. Então isso é uma visão para a gente poder entender qual é a personalidade das bandas. A documentação das bandas é mais que importante. É condição para receber recursos dos órgãos públicos e das empresas sérias. Então, das 91 bandas, 78 estão com a documentação em dia. Então não é por conta de falta de documentação que a gente não recebe recursos. A gente precisa ser olhado, porque as bandas estão em dia com essa documentação e podem e devem receber o recurso principalmente dos órgãos públicos. O reconhecimento das bandas como patrimônio traz respeito e blinda a banda, até certo ponto, das mudanças que acontecem depois de cada eleição. É tudo o que a gente estava falando aqui, é tudo o que a amiga do EFA falou ali, sobre a questão do reconhecimento das bandas. Então, das 91 bandas, 46 não têm nenhum reconhecimento. Das 91 bandas, olha o dado, 46 não têm nenhum reconhecimento como patrimônio de nada. 40 têm reconhecimento municipal e quase nenhuma tem reconhecimento estadual e federal. A sede das bandas não é apenas um local para a banda, é um ponto de cultura, que pode e deve ser utilizado pelas várias manifestações culturais da cidade. É importante tratar essa demanda das bandas com carinho. Então, hoje, das 91 bandas, 34 têm sede própria. 30 é sessão de uso da banda pela administração pública. 12 não têm nenhuma sede nesse momento. E 10 têm sessão de uso da banda pela iniciativa privada. E 4 alugada. Eu tenho certeza que, se a administração pública chegar e dizer o seguinte, nós vamos entregar uma sede para a banda. A banda, normalmente, tem dois ensaios durante a semana e dois momentos de aula, que duram, no máximo, duas horas. Então, são oito horas por semana que a banda usa o espaço dela de sede. Na maioria dos casos. Claro que nós temos outros casos. É diferente. É o dia todo. Tem bandas que usam o dia todo. Mas eu tenho certeza que, nessas bandas que têm menos condições, se ela conseguir uma sede, ela não vai se importar em momento nenhum desse espaço. Está sendo utilizado pelas outras manifestações de cultura do município. Então, ele não é apenas um... só para a banda a sede. Então, a sede é uma situação que deve ser olhada com carinho. Sem ferramenta, não tem profissional. Assim como sem instrumento, não tem músico. Então, hoje, nós temos, nessas 91 respostas que a gente conseguiu através do nosso formulário, 3.441 instrumentos em condição de uso. E 1.181 instrumentos sem condição de uso. É quase metade. Sem condição de uso. Apesar que todo mundo tem muita razão de dizer que, hoje, instrumento não é o principal problema das bandas. Na maioria delas. O principal problema das bandas é músico. E, para a gente construir músico, a gente tem uma série de situações que a gente tem que resolver antes. Vamos seguir aqui. Impacto social. Uma das mais importantes funções de uma banda é as diferentes formas como ela impacta na vida das pessoas, da comunidade que ela faz parte. Nesse levantamento que nós fizemos nas 91 bandas, nós tivemos, são 2.770 músicos impactados diretamente. Considerando de forma conservadora três pessoas na família de cada músico, são 8.310 pessoas impactadas. Em média, 30 músicos por banda. Nós tivemos 91 bandas respondendo. Mas tem muita banda igual a nossa, lá de Boa Esperança, que só tem 10. E estamos lutando para sobreviver. E não vamos deixar morrer, não. A quantidade de entregantes por meso região. A gente mostra ali quantos músicos a gente tem por região. A região sul de Minas, como teve mais bandas, tem mais músicos, 744. Depois vem a região central com 671. E assim a gente segue. Ainda com relação ao impacto social. A quantidade de apresentação demonstra o alcance de nossas bandas. Quantas apresentações por ano? Das 91 respostas, 33 bandas disseram para a gente que fazem acima de 25 apresentações por ano. Então, se a gente colocar isso aí 100 pessoas assistindo, em média, de cada apresentação de banda, para ser conservador, porque tem banda que arrasta muito mais, estamos falando de 25, 2.500, ainda vezes 33. Estamos falando de mais de quase 20 mil pessoas. Aliás, 82 mil pessoas, mais ou menos, impactadas durante o ano, só falando dessas bandas que fazem mais de 25 apresentações. Então, é muito impactante a banda, o movimento da banda. A mola propulsora da banda. Quem é a mola propulsora da banda? Vocês que são maestros, aí vocês vão me responder. Quem é a mola propulsora da banda? É o maestro. É o maestro, não é? É o maestro. A banda começa e termina no maestro. Não. Começa e continua com os músicos. Mas, sem o maestro, a banda não funciona. O maestro faz tudo na banda. Ele abre, ele fecha, ele limpa, organiza, leva e traz alunos, músicos, controla a documentação e, finalmente, cuida da qualidade musical da banda. A verdade é a única função do maestro deveria ser cuidar da qualidade musical da banda. Só que o maestro troca lâmpada, faz de tudo. E aí, dentro desse levantamento, nós fizemos um levantamento, das 91 bandas, 49 têm maestro remunerado e 42 não. Então, está quase... Olha a pau. Das 91 bandas, 49 têm maestro remunerado de 42, não. Em média, em média, nas 49 bandas que paga o maestro, em média, o maestro ganha 2.300 reais. Em média. O que nós achamos muito pouco para maestros que estudam tanto. Outro dia, eu vi um detalhe interessante, eu vou contar aqui, que é assim, na escola, se você tirar 80% da nota, está show, qualquer filho nosso que tirar 80% da nota, já está legal. Como músico, você não tem direito de acertar 80%. Ou é 100% ou não é. Ou é 100% ou não é. Você pega qualquer música que foi composta, imagina ele errando uma nota, o que vai virar essa música? Então, por isso, o maestro tem que ser bem remunerado. Porque ele não cuida só disso daqui, só de banda. Eu tinha mostrado no slide anterior ali que a gente cuida de gerar cidadão de bem. A banda cuida de gerar cidadão de bem. Então, o maestro não é só criador de músico. Ele, muitas vezes, é pai, muitas vezes, é psicólogo, ajuda, controla, contorna. Às vezes, o menino chega lá com um problema em casa, ele vem cá, não é assim que funciona. Vamos, olha para isso aqui, olha para esse lado aqui, que você vai ver um dia melhor para você. E assim é o maestro, por isso que ele tem que ser bem remunerado. Tem professor remunerado. Das 91 respostas, 46 tem professor remunerado, 45 não. Por isso que ela estava dizendo, a nossa amiga do IEFA, que a maioria do trabalho dentro das bandas é trabalho voluntário. Inclusive o nosso, lá de Boa Esperança. Não é, Mário? Consegui. E quanto à formação dos nossos maestros, o faz-tudo? Das 91 bandas, 37 aprendeu na própria banda. Das 91 bandas, a maioria dos maestros aprenderam música e continuam ensinando dentro da própria banda. 22 tem curso superior, 18 tem curso técnico, 18 tem curso técnico, 13 é pós-graduado e um apenas que é mestrado. Então a gente precisa cuidar da formação do nosso maestro. Uma pessoa que tem uma responsabilidade dessa dentro de uma banda precisa estar bem capacitada. E aqui eu vou fazer uma parte para dizer o seguinte, antes de vir para cá hoje na audiência, na pessoa de um professor, que inclusive faz parte como conselheiro do nosso movimento Salve as Bandas, que ele é professor do Conservatório de Varginho, o Rocival, ele me ligou e falou que ele tinha mostrado para o diretor do Conservatório Estadual de Varginho que a gente estava vindo para cá e o diretor disse que ele queria fazer, hoje está aqui, mas não ia poder, para ver se conseguia fazer essa junção da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Educação, porque os 12 conservatórios estaduais que a gente tem de música, eles são polos de disseminação e de melhoria da qualidade dos maestros e dos músicos. A gente podia estar usando esses conservatórios para poder serem polos de melhoria das bandas. E os conservatórios estão aí abertos, muitas vezes sem alunos, e a gente podia estar usando essas estruturas. e às vezes o conservatório está até com perigo de fechar porque não tem aluno, está todo mundo avaliando um conservatório sem aluno, e a gente podia colocar a turma da banda nesses conservatórios. Então estou falando o nome aqui do maestro e professor do Conservatório Estadual de Varginho, o Rocival, que colocou essa demanda lá para a gente. Outras perguntas que também foram feitas no levantamento com as bandas. Então, além dessas perguntas, para a gente não se alongar muito, só para vocês saberem outras respostas que nós temos, e o quanto que essas respostas podem ajudar as instituições. Qual é o valor pago para o maestro? Quantos músicos por idade tem a banda? Quais instrumentos tem na banda? Onde a sua banda se apresenta? Qual o repertório da sua banda? Quantas pessoas negras, mulheres, mais de 60, LGBTQIA+, e com deficiência, tem na banda? Então, todas essas perguntas foram feitas. Quanto à acessibilidade para os integrantes da banda? Quais ações a banda desenvolve para permitir o acesso das pessoas deficientes? É cada vez mais comum a gente ver pessoas, nós vermos pessoas deficientes nas bandas. Pessoas com deficiência motora, pessoas com um certo grau de autismo. Ontem mesmo, a gente estava lá no ensaio do Joani, tinha um autista lá, ensaiando. Então, a banda é também canal de inclusão para essas pessoas. Pessoas com uma certa deficiência mental, que podem, não atrapalhem em tocar. Então, a banda também é canal de entrada para a sociedade dessas pessoas. Quanto à acessibilidade nas apresentações da banda, quais ações a banda desenvolve para permitir o acesso das pessoas deficientes? Nós fizemos essa pergunta e essas respostas estão todas lá. E se a banda atende algum caso de pessoa com vulnerabilidade social? Com certeza atende. Normalmente, a banda, ela nasce num bairro carente da cidade. Por que ela nasce num bairro carente da cidade? Porque é onde as pessoas têm a necessidade e é onde as pessoas se demonstram com mais boa vontade para poder participar da banda como voluntário. Então, a banda leva a solução para onde tem o problema. Tem isso ainda. Vamos seguir aqui. Quais são as propostas do Movimento Salvem as Bandas? Então, a primeira proposta que nós temos é pagamento dos maestros e dos professores. Porque, sem maestro e professor, nós não fazemos músicos. E o maior problema que nós temos é músicos. Então, nós precisamos cuidar com o carinho do maestro e do professor. Essa é a primeira demanda. Que sejam definidos, inclusive, indicadores de evolução da banda a partir do pagamento dos maestros. Eu vou começar a pagar o maestro agora, só que agora eu quero ver o seguinte. Quantas apresentações que a banda tinha ano passado e vai ter esse ano? Quais são as dificuldades das partituras, das músicas que estavam sendo apresentadas do ano passado para esse ano? Qual é o número de integrantes que a banda tem? Estou falando de alguns indicadores, pode ser absurdo, mas estou dizendo que é uma solução para nós podermos trazer também benefício na hora de pagar os maestros. Vamos pagar, mas nós queremos indicadores em contrapartida. Outra proposta, nós criamos um sistema estadual para as bandas. Proposta aqui do Fred. Nós precisávamos ter um sistema estadual para as bandas. As bandas têm que estar sendo olhadas com carinho. E, na pessoa da Natália, eu quero fazer aqui um apontamento. Eu que cuido lá do Instagram, do Movimento Salvem as Bandas, eu vivo cutucando a Secretaria de Cultura e Turismo para ela publicar as nossas coisas. e ela não publica. Fala com a Secretaria que a gente quer que ela publica as nossas coisas lá no Instagram, que dá movimento, que dá visibilidade para as bandas. E aí, a gente criar um plano estadual para as bandas, as bandas precisam dessa salvaguarda. Vou citar de novo uma palavra da nossa amiga do IEF. Então, a banda precisa dessa salvaguarda, como a deputada também, Lohana falou. Ela precisa dessa salvaguarda para não ficar dependendo só dessa questão dos deputados. E a gente tem uma proposta dentro de indicadores de desempenho, para a gente ajudar as bandas e pensar nas bandas como empresa, porque eu acho que é assim que as bandas deveriam ser pensadas, como empresa, porque a banda é uma empresa, que ela tem um fim, ela foi criada para poder resolver um problema, como qualquer outra empresa, e ela tem um fim. Então, a gente dividiu em quatro frentes a proposta de a gente ajudar e começar a avaliar as bandas. A frente de evolução administrativa, que vai cuidar de documentação, vai cuidar do processo da banda. A frente de evolução musical, que aí vai cuidar da qualidade musical da banda. A frente de captação de recursos, que é aquilo que a gente estava falando aqui sobre capacitar as pessoas para elas, na banda, conseguirem estar participando dos editais. E aqui tem um dado interessante. Nós tivemos, nesse último edital que o governo do Estado soltou, é um edital da Lei Paulo Gustavo, que é do Fundo Federal, mas veio através da Secretaria de Cultura. Nós tínhamos 60 vagas para as bandas no Estado. Das 60 vagas, apenas 40 mandaram o projeto para o Estado. Então, nós tínhamos 60, apenas 40 bandas conseguiram mandar o projeto para o Estado. E das 40, 15 foram reprovados. Então, nós tivemos, das 60 previstas, apenas 25 projetos sendo contemplados. Aí vou puxar essa ardinha aqui, o movimento Salve as Bandas, através da contratação de empresa para poder ajudar as bandas, nós conseguimos fazer, aprovar oito projetos. Então, foram 200 mil reais, 25 mil reais para cada banda. que não é muita coisa, mas já é alguma coisa para a gente que está de pires na mão e não tem nada. E uma outra proposta é o fundo estadual para as bandas. Isso, nós devíamos ter um fundo estadual para as bandas, que pode ser uma parte ali através do fundo estadual de cultura. Nós sabemos que já existe um fundo da cultura, que existe a lei Robin Hood, que hoje trata de uma forma generalista. E aí essa proposta do deputado de colocar as bandas como uma questão separada, para a gente olhar para as bandas de forma separada, porque elas merecem esse olhar separado. Outros assuntos. Num momento oportuno, Natália, tem um assunto que é da lei Paulo Gustavo, que a gente queria conversar com você e depois da audiência a gente pode conversar aqui. E sobre o IEF, eu coloquei aqui para a gente avaliar o andamento do processo, mas a Aline já me passou ali antes da audiência, a gente já está ciente de como é que está andando o processo. Bem, então é isso aí, pessoal. Olha só, ali tem as nossas redes sociais, tem um canal no YouTube, tem um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, tem o perfil lá no Instagram, tem o e-mail, salvemasbandas, arroba gmail.com. Então, onde que vocês procurarem em Salvem as Bandas, vocês vão encontrar nas redes sociais, e a gente está sempre brigando, lutando, gritando pelas nossas bandas. Tem meu telefone ali, e é isso, na pessoa do deputado Marquinhos Lembros, eu vou agradecer a casa ter aberto esse espaço para nós, a pessoa da Natália, muito obrigado, amiga do EF ali, obrigado por esse espaço, obrigado por ouvir a gente, as bandas vêm há muito tempo gritando, e a gente quer ser ouvido, a gente quer espaço, porque não é só banda, a gente forma cidadão de bem também. Então, obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, obrigado, Michel. Eu vou pedir agora aos demais companheiros aqui, convidados da mesa que vão fazer uso da palavra, e também os nossos convidados que estão aí também no plenário que queiram fazer uso da palavra, que a gente já tem ao tempo, nós deixamos um tempo maior para o Michel, justamente para que ele pudesse fazer essa apresentação, e pudesse mostrar e deixar aqui mais claro a importância das bandas. quero registrar e agradecer também a presença do senhor José Aleixo da Silva, fonte grande de contagem da banda União Operária, o Denis Henrique, vereador de Sabinópolis, o senhor Álvaro Pinho Barroso, vereador também de Sabinópolis, muito obrigado pela presença, o Ricardo de Carvalho, da União Musical de São Domingos, da cidade Diogo de Vasconcelos, e o José Alexio da Silva, da banda União Operária de Nova Lima. Passo a palavra também para o breve comentário do senhor Joani Martins, coordenador da música de Sarzedo, também do movimento Salve as Bandas. Bom dia, deputado Marquinhos, quero cumprimentar em nome da Comissão de Participação Popular, e cumprimento também os outros deputados da comissão, a Natália, da Secretaria de Estado da Cultura, aqui representando o senhor Leônidas, também o IEFA, aqui sendo representado através da Fabiana, não, Nicole, e a minha fala vai ser rápida, em 2021 nós estivemos aqui, deputado, e quem estava sentado aqui, a Natália, até peço desculpas, mas não era ela, era o Igor representando o secretário Leônidas, e nós saímos aqui com 3 milhões no Caixa das Bandas, em 2021, destinado pela Assembleia, recurso provindo não de lei de incentivo Paulo Gustavo, Aldir Blanc, nenhuma lei de fundo a fundo do governo federal, não, é dinheiro destinado da Secretaria de Estado da Cultura, e esse dinheiro não chegou para a gente ainda não, então assim, como o músico tem esperança e ele vive sempre sonhando, nós somos sonhadores, nós esperamos que isso ainda chegue, 3 milhões, hoje nós ouvimos que vai ser mais 1 milhão, então são 4 milhões, aumentou um pouco aqui o percentual de recursos, ela não está aqui para ouvir, mas vai receber a ata depois e vai passar por Leônidas, e o problema das bandas não é um problema igual nós pedimos aqui também nessa comissão que estava prestes a ser votado, o Decentra Minas, onde pedia descentralização dos recursos da cultura, mas aqui eu convidei uma banda, Carlos Gomes está aqui presente, sendo representada, que é uma banda da capital que estava parada aqui em Belo Horizonte porque não tinha recurso para sobreviver, então não é um problema só do interior que não tem recurso, a capital também não tem recurso, e o destino do dinheiro dessa Secretaria de Cultura, a qual a Natália está aqui representando, 82% dele é destinado aqui para a capital, mas não chega nas nossas bandas, não chega em algum lugar onde a gente possa vislumbrar esse recurso sendo contemplado. Eu gostaria muito que o Igor, que nos ofereceu esses 3 milhões, estivesse aqui sentado, para não constranger a nossa amiga Natália aqui representando, para que ele pudesse dar essas respostas, para a gente saber onde está esse dinheiro, por que não foi aplicado nesse período de 3 anos esse recurso que ele nos prometeu para as bandas, então só foi uma pergunta, porque se a gente voltar aqui a cada 3 anos e recebermos alguma promessa e essa promessa não ser construída de fato, e a gente não receber isso, fica muito frustrante para nós ocupar essa secretaria, essa comissão, essa casa e não ter retornos. Então eu gostaria aqui hoje de ouvir a prestação de conta desse recurso que nos foi destinado e que ainda não chegou. Essa é a minha fala, muito obrigado a todos os maestros aqui presentes, a abertura dessa casa para que a gente possa colocar os nossos anseios das bandas de música. Obrigado. Passa a palavra ao senhor Frederico Teixeira, diretor financeiro de Salve as Bandas. É um homem que deve estar com uns 3 milhões. Tornado. Não chegou na conta ainda não. Deputado Marquinhos, qual o cumprimento dos deputados da comissão, Natália, representante da Secretaria de Cultura, a Nicole do IEFA e os amigos do movimento Salve as Bandas, todos que estão nos acompanhando. Minha fala também é bastante breve. Conversamos muito essa semana na diretoria do movimento. Conversamos muito com os maestros no nosso grupo de WhatsApp, com os amigos pessoalmente. e o que a gente iria trazer para essa reunião, trazer para essa comissão de proposta, de suposição, como a deputada Lohana falou no início da fala dela, é uma audiência que já vem com uma proposta, isso é muito interessante para a gente também do Salve as Bandas, mas a gente queria deixar claro que as bandas de música precisam de uma política perene, ela precisa de uma política pública efetiva, uma política que aconteça mesmo, realmente, que seja constante, que não seja esporádica, a gente pensar, não, vamos ter um edital de 3 milhões, 4 milhões para as bandas de música nesse mandato, ótimo, maravilhoso, nós vamos receber com muito gosto, mas e a política de continuidade, como que esse trabalho vai ser continuado, se esse edital aparece de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, quando o Joanê falou, então a gente precisa realmente de políticas que sejam continuadas, que sejam efetivas, a gente precisa pensar nas bandas de música como organismos vivos, que precisam ser mantidos ali, eles precisam de alimento, e a gente realmente está vendo as bandas na UTI, como o professor Cleiton falou, são bandas que realmente são organismos que estão morrendo, estão deixando de existir, e isso é muito triste, porque quando a gente pensa nos editais, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo, o edital que contemplou as bandas de música, o único item que teve a maior inscrição, o maior repasse para o interior de Minas, em comparado com a região metropolitana foi o de bandas, os outros editais, os outros repasses foram feitos para a maioria da região metropolitana, e isso não é porque as bandas da região metropolitana não estão precisando, não, elas estão precisando também, mas a gente vê a capilaridade das bandas no Estado, a gente vê como que as bandas estão presentes no interior mesmo, a partir daí, então eu vou deixar algumas sugestões, eu concordo com o deputado Marquinhos a respeito da pontuação do ICMS cultural, a banda precisa ter uma pontuação específica, ela precisa ter uma proteção específica dentro da política da lei Robin Hood, da lei do ICMS cultural, porque a banda fica refém de quem está preenchendo a documentação, então quem está preenchendo a documentação, que vai definir quais serão os repasses para o patrimônio material, para a salvaguarda do patrimônio material, ele se preocupa com a pontuação, só que o que acontece, a gente vê muitos casos, quem está preenchendo, não vou falar o agente político, mas quem está preenchendo a documentação, optar por um coral, optar por uma folia, optar por um outro grupo, e deixar a banda sempre de lado, a gente vê nos dados que o Michel trouxe, mais da metade das bandas não tem professor remunerado, a gente viu que quase 70% das bandas não tem o registro como patrimônio imaterial do município, que dirá do estado, que dirá do governo federal, então, isso é um ponto que as bandas realmente estão sendo negligenciadas, os municípios, não é o meu caso, não é o caso do Joani, graças a Deus, a gente tem uma relação política intensa com o município, mas a gente vê vários colegas falarem, olha, nossa banda está sobrevivendo sem nada, sem nenhum real, sem nenhum recurso, então, eu vou deixar como proposta, assim, como suposição, como indicação do movimento Salve as Bandas, a criação de um sistema estadual de bandas de música, um sistema como é feito com as bibliotecas, como é feito com os museus, um sistema que realmente faça políticas públicas de continuidade para as bandas, a gente pensar em política pública para a banda efetivo, que não seja esporádico, a gente fazer um edital todo ano, beleza, é maravilhoso, mas é preciso ter uma escuta, é preciso ter um cadastro atualizado, é preciso ver o quanto essa política pública está sendo efetiva na manutenção das bandas ou não, no registro do IEFA como patrimônio imaterial, então, é preciso ver como a salvaguarda está sendo realizada ali, se realmente está sendo realizada e isso precisa ser sistematizado, o governo do estado, ele precisa pensar na política para as bandas de música como uma política de continuidade, as bandas têm, vou fazer um dado interessante aqui, Minas Gerais tem 12 conservatórios, nos 12 conservatórios você vai observar que a gente tem um público de mil pessoas por conservatório, duas mil pessoas, são 24 mil pessoas, o Michel levantou ali que nas 90 bandas que a gente tem, nós temos cerca de 30 pessoas, 30 músicos por banda, se você incluir alunos, aí você sobe esse número para 40, 50, agora você multiplica isso por 800, que são as bandas cadastradas na FUNART, sem pensar nas bandas que não têm esse cadastro, você já pensou o montante de pessoas que estão envolvidas nas bandas e você tem 12 conservatórios com um orçamento da Secretaria de Estado de Educação, claro gente, nós não estamos debatendo se é da educação, se é da cultura, são 12 conservatórios que fazem o trabalho nas cidades deles, mas a gente tem 800 bandas fazendo o trabalho de formação de músicos semelhantes aos conservatórios sem nenhum real no bolso, sem nenhum real das Secretarias que seja da Educação, que seja da Cultura, direto do Estado, a gente precisa de recursos direto do Estado para as bandas, a gente precisa de incentivo aos municípios para que eles também façam o seu aporte direto, que eles também mantenham essas bandas funcionando, então a política do ICMS, é muito interessante pensar nas bandas independentes do ICMS, a gente pensar uma política específica para as bandas, para que a gente tenha essa proteção, e como última proposta, eu quero deixar a proposta da criação de um fundo, de um fundo ou de uma aba do Fundo Estadual de Cultura para as bandas de música, então a gente, que a gente tenha constantemente um edital do Fundo Estadual aberto para as bandas de música, com uma certa continuidade, e isso a gente vê na proteção do patrimônio imaterial, a gente vê o Fundo Estadual abrindo editais de premiação, editais para o patrimônio imaterial, a gente tem o edital da Minas Santa, a gente teve o edital das Folias, a gente teve o edital voltado de então incluísse as bandas de música nessa constância dos editais do FEC, sempre que a gente tiver a possibilidade de pensar no repasse para a política do patrimônio imaterial, incluísse as bandas de música, mesmo que sejam editais menores, contemplando menos bandas, mas isso é importante a gente pensar nisso, eu agradeço o deputado Marquinhos pela oportunidade de ouvir as bandas de música nessa comissão, a comissão de cultura, agradeço porque a comissão de cultura tem trabalhado também para a preservação do patrimônio das bandas de música do estado, a secretária Natália, muito obrigado Natália pela oportunidade de nos ouvir, a gente sabe que o diálogo com a secretaria é muito complicado, a gente ter a oportunidade de representar as bandas e ter esse diálogo não é fácil, ao IEFA pelo patrimônio, pelo registro, pelo trabalho do registro e aos colegas maestros, aos colegas músicos que mantêm essa tradição preservada a trancos e barrancos, mas que mantêm desde o século XVIII e o século XIX e a gente vai lutar e vai continuar mantendo isso para os próximos séculos e séculos. Muito obrigado. Obrigado. Quero registrar também aqui e agradecer a participação de várias pessoas que estão nos acompanhando pelas redes. Quero registrar aqui a participação através da rede o senhor Adão Carlos, presidente da banda Euterpe Conceição, lá de Minas Novas. Inclusive, Adão manda aqui alguns questionamentos aqui. É possível ter um valor mensal do governo do Estado? Vincular a banda Secretaria de Educação e manter o maestro como um professor. Agradecer a comissão através do deputado pela ajuda para a compra de instrumentos. A fala da subsecretária foi realmente importante. O custeio é importante, tanto que poderíamos estar aí participando desta audiência presencialmente, mas não foi possível por falta de recurso. Também aqui a participação do senhor Guilardo Veloso. Parabéns, discussão importante dessa audiência. Na medida que for chegando outros comentários, a gente vai registrando. Quero passar a palavra ao senhor Roberto Silva Júnior, maestro da banda de Vespasiano. Bom dia, gostaria de cumprimentar o deputado Marquinhos, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares, a subsecretária Natália, em nome de quem cumprimento a classe artística do Estado de Minas Gerais, e a todos os presentes amigos maestros. Bom, gente, vou falar só um pouquinho sobre essa importância que já foi falada aqui bastante das bandas, mas, às vezes, é um dado que fica um pouco meio que perdido, às vezes, quando se fala na questão dessa remuneração dos próprios maestros. Embora a gente tenha, vamos deixar o transferência de mais de 45, aproximadamente, que recebem, o restante não recebe, mas, desses 45 que recebem, a maioria não está no seu contrato formal de trabalho como maestro. Isso impacta diretamente na tomada de decisão de políticas públicas eficazes e eficientes mesmo para a manutenção desses grupos. Como é que a gente vai de fato apoiar a questão de uma compra de um instrumento se a gente não sabe quantas pessoas que utilizam esse instrumento? Ao passo que a indústria automobilística é a indústria que mais tem isenção fiscal e, se parar para pensar, o impacto que o PIB da cultura teve na última medição foi muito maior até do que a própria indústria automobilística. Então, o que é mais rentável para o país? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Então, assim, e a gente tentar parar um pouquinho dessa situação de fazer política de governo e sim política pública de verdade, porque governo passa, as pessoas passam, mas a instituição fica, ela é permanente. E a banda impacta diretamente em todas as áreas, como o Michel disse, na questão social, na questão profissional. Se a gente pegar a maioria dos instrumentistas de sopro que chegam hoje nas orquestras profissionais, nas bandas militares que estão aqui, que sou eu, a maioria desses instrumentistas de sopro vieram de uma banda de música. Aí você já vê a importância dessa instituição. E se a gente pegar um outro recorte que essas bandas, a maioria desses instrumentistas de sopro vem de famílias de baixa renda, olha a inserção social. E, quando você faz essa inserção social, você diminui os conflitos sociais. Então, a banda de música é, sim, também uma política pública de segurança, é, sim, uma política pública de convivência. E, na banda de música, o que eu falo é o jeito mais simples e bonito de se ensinar a democracia. Porque o saxofonista não é mais importante do que o trompetista, que não é mais importante do que o maestro. Ou seja, a gente lá trabalha, claro, a individualidade de cada músico, cada músico estuda, mas é sempre para favorecer o nós. Porque o nós é o que importa na banda. é o conjunto. E a sociedade está precisando voltar a viver, a saber conviver em conjunto. A gente está vivendo um momento muito da sociedade individualizada, como dizia Bauman, cada um preocupado só consigo. E por isso que a gente está do jeito que está hoje. Então, sim, apoiar as bandas é garantir a sobrevivência da nossa sociedade. Muito obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado a todos aqui. Espero que, sim, que a gente volte aqui em uma audiência pública, não para falar das mazelas, e sim para falar das conquistas que serão, com certeza, muito grandes para toda a sociedade mineira. Obrigado. Obrigado, Roberto. Uma palavra para o senhor Baico, Júnior Miranda, maestro da banda Lira Rodeirense, de Rodeiro, Minas Gerais. Bom dia a todos, cumprimento o senhor presidente e os demais membros aqui dessa comissão. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui e participar dessa luta, desse combate à falta de recursos para as nossas bandas. Eu, como maestro, sou de Guidoval, Zona da Mata, e eu atuo na minha cidade, Guidoval, e também atuo na cidade vizinha, Rodeiro, terra do Zé Geraldo, como o senhor presidente mencionou agora há pouco. Na verdade, não há muito o que dizer porque toda a realidade já foi dita aqui do senhor professor Clayton, deputada Natália também, todos aqueles que já tiveram a oportunidade de falar, é a pura verdade. E talvez o buraco seja até mais embaixo, uma expressão popular para poder dizer sobre isso. Muitas vezes, a banda tem problema para registrar uma ata de eleição dos membros no cartório. E aí, quando tem, às vezes, um edital para poder participar de algum benefício, a banda, às vezes, não tem lá R$ 800 para poder pagar a ata, para registrar alguma coisa. Então, é bem precária a situação. E eu vejo que muitas vezes é levado nas costas, no peito do maestro ou de alguns membros da sociedade ali que são simpatizantes pela banda e estão ali que ajudam, às vezes, fazem um caldo para vender, uma rifa, não vão me arrecadar um dinheirinho para fazer e muitas vezes nem isso tem. Eu sou formado, eu sou pedagogo, eu sou licenciado em música, sou formado em conservatório, desde pequeno sou envolvido com música, porque na minha cidade não tinha. Existia uma banda antiga, que é a que a gente resgatou, ficou 15 anos sem banda, e eu via quando as bandas de outra cidade vinham para tocar nas festas da padroeira Santana, poxa, Guidoval podia ter uma banda, e eu amante da música, resolvi então encarar esse cargo e a gente conseguiu resgatar a banda. Então, assim, eu conheço bem essa realidade e dizer que a gente precisa muito, muito do apoio desse olhar específico para os pequenos que não têm ali condições mínimas. eu vejo que muitas cidades, eu vou citar aqui a minha região, Ubar, Tocantins, Astofodutra, Miraí, Senador Firmino, são cidades que rodeiam ali as nossas cidades, falta recurso para pagar o maestro ou, às vezes, falta a vontade mesmo, porque, às vezes, acontece o maestro é uma pessoa popular, ele resolveu candidatar vereador e o prefeito que ganhou era contra e o prefeito que ganhou não vai dar apoio à banda porque a pessoa que estava lá foi contra. Então, assim, tirar a politicagem da política, trabalhar com foco, onde que precisa, por quê? Você vai contratar o maestro, você não vai só beneficiar o maestro que está precisando trabalhar, não, você vai beneficiar a banda que atua integrando as crianças do município, tirando, muitas vezes, os jovens da vulnerabilidade social, às vezes, uma criança que está ali na rua, ele estuda porque tem que ir, porque senão não recebe bolsa-família, mas e o resto do dia? Ele não tem nada para fazer, então, o caminho para as coisas erradas é muito mais largo do que o caminho para as coisas certas. Então, quando tem, principalmente cidade pequena, instituições socioeducativas e culturais, como a banda, que está ali presente e pode dar oportunidade daquele jovem aprender música, e não é só música, porque eu sou formado de um professor, no meu contrato da prefeitura, eu sou professor da educação, professor da rede de educação, mas eu atuo na banda, e o maestro vai muito mais do que um professor, porque eu também já atuei em escola, e eu sei que lá na escola tem a tia da merenda, tem a tia da faxina, tem a diretora para resolver os problemas maiores, tem um apoio psicológico, na banda não tem, não, o maestro muitas vezes é ele quem limpa, é ele quem faz as pequenas coisas, igual já foi dito, talvez um aluno chega lá e está com um problema em casa, e o maestro tem que ter aquela sabedoria para poder conduzir e tentar ajudar aquela pessoa, então, o trabalho do maestro vai muito mais como técnico que está ali para ensinar as notas musicais, mas também como acolhedor daquele ser humano que está ali precisando de ajuda, então, é preciso olhar, e quando eu digo a questão da formalidade, muitas vezes na cidade, principalmente em cidades pequenas, em Minas nós temos diversas, não existe ali no município uma pessoa que foi capacitada profissionalmente, que estudou na faculdade, que teve aquela oportunidade, mas tem uma pessoa ali que desde pequena ele tocou na banda, ele sabe reger a banda, ele sabe dividir o tempo, e por que não não dar oportunidade àquela pessoa que é da cidade que já está envolvida no meio, está ali conduzindo a banda, então, é claro, é necessário se capacitar e tudo, mas dá oportunidade da criação desse cargo de maestro pensando nessa pessoa qualificada, muitas vezes, às vezes a pessoa ela forma, ela é licenciada em música na faculdade, mas a realidade da banda de música é outra, por que? Na licenciatura em música você tem um instrumento de apoio, ou violão, ou piano, que são mais populares, mas na banda de música você tem que ensinar clarinete, flauta, trombone, trompete, tuba, e muitas vezes a pessoa que só estudou na faculdade não tem essa carga como aquele que vivenciou a banda tem, então, olhar para isso também, dar oportunidade às pessoas mais simples, que às vezes é na simplicidade que está todo o contexto necessário, e agradeço aqui o poder da minha fala. Eu agradeço. Olha, se alguém quiser fazer também o uso da palavra, a assessoria está passando aqui com papel para inscrição, só para a gente poder estar chamando aqui para poder usar, ou pode usar aqui no púlpito ou ali nos microfones, onde achar melhor. Ronaldo da Silva, da banda Euterpe São José de Palma, Minas Gerais. Bom dia a todos. Senhor deputado Marquinhos, em nome do qual eu saldo a todos da mesa. Nessa oportunidade que saímos aqui da cidade de Palma, convidado para estar aqui nessa sessão, e já se falou de todos, de tudo o que a banda de música representa para a sociedade. Eu, como policial militar da reserva, que sou membro da banda e o qual a gente trabalha voluntariamente na educação musical, onde sou aluno também desta banda, que, ao longo da... não tive oportunidade de aprender, estou fazendo agora como fora do serviço. Temos nosso maestro Paulo Roberto, que também aprendeu música nessa sociedade musical. Hoje, ele é também da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, onde trabalha voluntariamente como maestro nesta banda a qual ele saiu e se profissionalizou, saiu, e hoje presta voluntariamente o trabalho na cidade, como tem o caso do nosso maestro aqui, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa oportunidade onde ele levava um instrumento para consertar numa oficina lá em Muriaé. E hoje estamos encontrando aqui. E tivemos uma breve fala entre nós e encontramos aqui um privilégio, que não é pouca coisa o que representa este momento aqui, onde o nobre falou sobre a questão social da ressocialização, tirando pessoas da droga, dos vícios, da reintegração na escola, que é a escola de música, com aquela precariedade, instrumento às vezes não está funcionando direito, leva-se lá, volta, conserta, reemenda e pega o aluno em casa, busca, leva de volta aquele que tem uma dificuldade mental, vamos trocar de instrumento, esse não está de acordo, não é, senhor maestro? Senhores maestros. Então, o trabalho tem sido feito, inclusive pessoas têm cumprido medidas na sede, lá onde pessoas voltam, que às vezes o juiz determina uma pena e lá as pessoas têm ido e têm gostado quando estão limpando, organizando alguma coisa lá e têm voltado como aluno na escola de música. Os recursos são poucos, onde temos que fazer, a gente mesmo trabalha, a gente mesmo faz o serviço de construção, pintura, limpeza, onde o próprio maestro, ele prepara a aula, ele próprio maestro busca o aluno, ele leva o aluno que tem um compromisso de ter horários e às vezes os pais não podem buscá-lo ou levá-los. E pessoas às vezes com síndrome de Down e outros, deficiência auditiva, há mais músicos com deficiência auditiva? Sim, têm trabalhado, têm empenhado em fazer o cuidado de fazer essas pessoas importantes à sociedade, onde, graças a Deus, muitas pessoas têm saído da criminalidade com esse alcance que a música tem levado, onde várias festividades religiosas, cívico, das escolas, e aniversários, e esse tem alcançado pessoas e as pessoas têm voltado a alegria com esse tempo que a pandemia causou de tristeza, perda, grandes percas que tivemos e a banda está iniciando, não é fácil fazer um músico, às vezes, quando se está fazendo um músico lá no interior, lá na zona da mata, aquele músico tem que ir embora, buscar estudos, trabalhos, não é, são maestros, senhores? E aí, quando está quase pronto, começa a tocar, vai-se embora aquele músico, e leva mais quanto tempo para fazer hoje. Nós temos hoje grandes dificuldades, que têm a parte teórica, têm a parte, são vários, que têm que ser matemáticos, têm, têm que estudar português, e não é fácil. E é tudo isso que se faz em tão pouco tempo e com pouco recurso. E nós agradecemos que saímos de casa hoje por volta de três e pouca da manhã e conseguimos estar aqui. E, graças a Deus, e agradeço aos senhores por nos dar essa oportunidade de nós poder falar dessas dificuldades e deixar o registro aqui disso que é da nossa presença. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra à senhora Cláudia Antunes da banda Carlos Gomes de BH. Vou pedir a cada um aqui, como nós temos mais outras pessoas que a gente quer ouvir e dar oportunidade para que todos possam falar. Eu mandei desligar a campainha para não ficar chato, ter que ficar anunciando, mas o tempo está sendo cronometrado ali. E a gente tirou cinco minutos para cada um poder falar. Uma palavra à senhora Cláudia Antunes. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Antunes e eu pertenço à banda Carlos Gomes, a banda mais antiga de Belo Horizonte, criada nos canteiros de obra. Esse aqui é o nosso maestro Soel, que está aqui com a gente, o Marcos Soel. E eu concordo com tudo que foi falado, quero agradecer a oportunidade do deputado, da Nicole, da Natália, de todos aqui, do Miguel, que está dando também essa oportunidade para a gente. E queria dizer o seguinte, Belo Horizonte, a nossa capital tem 2 milhões e 700 mil habitantes. Existem duas bandas em atividade em Belo Horizonte. Então, a gente precisa de um olhar para a capital também, que está agonizando como o interior, como qualquer cidade. E isso é o que eu queria trazer aqui hoje. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, o senhor Igor Alves, vice-presidente da banda Santa Cecília de Carmópolis de Minas. Bem, bom dia a todos e a todas. É uma alegria em que pés morar em Belo Horizonte representar aqui a banda de música Santa Cecília de Carmópolis de Minas, fundada, de acordo com as inscrições do livro do tombo da paróquia de Carmópolis no dia 20 de janeiro de 1864, que desde então mantém a sua atividade ininterrupta de levar cultura, arte, educação ao povo carmopolitano. Como Guimarães Rosa bem escreveu, festa de igreja é no Japão. Carmópolis, antiga Japão de Oliveira, tem então a história cultural arraigada à sua própria história de construção de sociedade, de comunidade, de município. A nossa banda lá é uma instituição privada. Como os colegas apresentaram aqui, já agradeço àqueles que me antecederam à fala dos representantes do Estado, do deputado Marquinho Lemos, do Partido dos Trabalhadores, nós temos de lembrar que ficar as amarras da administração pública é um problema. Então, aqui é um incentivo que faço às bandas e me colocando à disposição para que possamos fazer um movimento de inscrição dessas instituições como pessoas jurídicas de direito privado, como nós já sabemos, sem fins lucrativos, porque é a partir dessa inscrição que abrem-se outras possibilidades. Em Carmópolis também, e já me coloco à disposição dos colegas para essa experiência importantíssima, nós temos em Carmópolis já há dois editais, e espero que esse seja o terceiro, o edital das comarcas. Todas as comarcas do Estado de Minas Gerais devem, por previsão do Conselho Nacional de Justiça, abrir editais para inscrição de instituições para disputar os valores oriundos do fundo de prestação pecuniária. Então, as pessoas que são condenadas, elas pagam valores ao Estado a fim de inserir nesse fundo depois a própria devolução para as comunidades desses recursos. Já conquistamos por dois editais um valor de R$ 25 mil, se não me engano, agora o último um valor de R$ 10 mil, e nós recebemos do município de Carmópolis de Minas a doação de um terreno para a construção da nossa sede. Também um incentivo aqui aos colegas representantes das diversas instituições para que nós possamos, aproveitando os diversos empreendimentos imobiliários que existem nas diversas cidades, fazer frente ao município para angariar doações para as nossas instituições, porque, como nós sabemos, todas as vezes que nós temos empreendimentos imobiliários, os municípios têm parcela de participação nesses empreendimentos e podem doar para a iniciativa privada, desde que constituídas e sem fins lucrativos, inclusive lotes e porções de terrenos para assim desempenharem as suas atividades. Por fim, reforçando o que disse o deputado professor Clayton e os outros que antecederam, é preciso criar política pública na escola de tempo integral para a iniciação musical. Nós sabemos que os municípios não têm competência, e muito menos o Estado, para legislar sobre a alteração do currículo, quem faz isso é a União, só que nós podemos criar atividades para o tempo integral, atividades complementares de tempo integral, e aqui faço coro aos colegas. Por fim, por que não pensar na implementação de uma Bolsa Aprendiz para as pessoas que estão no interior e aqui na capital igualmente, que têm interesse em iniciar a sua atividade musical? Ah, mas nós sabemos que nem tudo se converte ao dinheiro, mas o dinheiro é um incentivo. Quantas são as pessoas que aqui poderiam estar que não estão e que, às vezes, não recebem dispensa lá no seu emprego, no seu serviço, às vezes, é um servidor público, às vezes, é um trabalhador da iniciativa privada, às vezes, é um simples trabalhador da roça. Em Carmópolis de Minas, nós temos servidores públicos, nós temos ex-padres, temos agora um ex-membro que é padre de Ossésio de Oliveira, temos simples trabalhadores das roças que nem sempre conseguem estar conosco nas atividades porque dependem do trabalho para se manter. Então, deixo aqui esses dois encaminhamentos. Primeiro, um coro forte, firme, para que coloquemos a iniciação musical como uma atividade de tempo integral nas escolas do Estado de Minas Gerais e, igualmente, por que não, a criação de uma Bolsa Aprendiz para que jovens e adultos que têm interesse em participar das atividades musicais possam nela se manter. Agradeço a escuta de todas, de todos e sigo aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jordão dos Santos, músico e faz parte da banda Santa Cecília da Cidade de Datas. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento as demais autoridades aqui presentes, público presente também. Como músico da banda Santa Cecília de Datas, também represento a banda de Tombadouro, porque Datas teve muita sorte de ter duas bandas de música. e da minha iniciação com o músico da banda de Datas, o maestro do seu João, Antônio Miranda, que era o maestro da época que eu entrei, e entrei através dos meus primos Lucimar e Lidson, que a família compunha a banda de música. Aprendi muita coisa lá. A banda é o único lugar que não exclui as pessoas, e tem pessoas de todas as cores lá dentro, e ninguém olha isso, todo mundo olha a capacidade do músico lá dentro. durante o meu período como músico tive um problema na banda que eu quebrei um instrumento por mau uso, eu briguei com um coleguinha meu e acabei quebrando o instrumento, e o maestro Divaldo Cardoso consertou esse instrumento para mim, ele soldou ele, e me trouxe de novo para a banda de música, então eu agradeço ele muito por ter feito isso por mim. E hoje, como político, como vereador, estou sempre lutando pela banda, estou aqui por conta disso, no último ano como presidente da Câmara de Datas, juntamente com o prefeito, nisso eu tenho que agradecer ele, o prefeito e a secretária de Cultura, Glaucia Ribas, nós fizemos um projeto que se chama Para Ver a Banda Passar, no qual a gente destina uma bolsa no valor de 150 reais para cada músico, e também agradeço aos vereadores de datas, que todos votaram a favor do projeto, e hoje em dia a banda de datas tem uma estrutura, tem muita coisa para consertar, mas, graças a Deus, os músicos têm um reconhecimento, sempre a gente tocou nos blocos de carnaval também na banda, então a banda participava em todas as festividades do município, e ela é muito importante, porque é uma banda de mais de 100 anos, então a gente não pode deixar acabar, e ela chegou num ponto que ela esteve quase para acabar, então, hoje, com a reconstrução da banda com o maestro Jonas, eu fico muito feliz de participar da banda e está podendo fazer alguma coisa, e está aqui buscando melhorias também para a banda do município de datas, para as duas bandas, então, muito obrigado, senhor Marquinhos Lemos, e todos os deputados aí, todo mundo, e vamos seguindo firme na luta, e estamos juntos, galera, muito obrigado. Isso aí. Com a palavra, o senhor José Aleixo da Silva, músico, representando a banda Corporação Musical União Operária. Eu quero cumprimentar a todos aqui com uma boa tarde, acho que é bom dia também, mas eu sou músico na Corporação Musical União Operária de Nova Lima e atuo lá há mais de 15 anos, e eu creio que todos aqui estão mais aqui para pedir, a gente veio para ouvir, e é muito importante esse trabalho que está sendo realizado em salvo às bandas, e realmente as bandas vêm passando por sérios problemas. A Corporação Musical União Operária de Nova Lima é uma banda centenária, até passando, já está com 106 anos de atividade, criada em 1915, com a ajuda de operários, ela leva esse nome de União Operária, porque é uma corporação que foi formada por músicos que trabalhavam na mineração Morro Velho, e, como todas as bandas, eles vêm passando por dificuldades, não é diferente a União Operária também. A gente precisa de instrumentos, mas, no momento, a coisa mais importante é você ter um lugar para reunir, e a nossa sede, ela passa por um período de degradação devido ao tempo, e já faz mais de 25 anos, creio eu, que ela não passa por uma reforma, e a gente está reivindicando isso aí, uma atenção especial para que aconteça essa reforma na nossa sede. está muito precário. Então, eu deixo aqui essa reivindicação. Correto? Obrigado. Obrigado. Uma palavra ao Sr. J.R., diretor do Vale Mais. Enquanto o J.R. chega até o microfone, quero aqui registrar e agradecer a participação, também, via internet, do Sr. Paulo, de São Gonçalo do Pará. Paulo faz o comentário. Parabéns a todos pela participação. Gostaria de questionar a subsecretária de Cultura sobre os cursos para as bandas de músicas permanentes. Saliento que, na década de 90, a Secult custeava um curso através do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, por que a Secult não apresenta mais essa proposta. Saliento que a mesma Secult mantém atualmente, anualmente, a fila harmônica de Minas Gerais com a parte muito significativa da rubrica da secretaria. Por que não ter um tratamento semelhante também às bandas? Obrigado, Paulo. Uma palavra ao J.R. depois, se a subsecretária Natália quiser responder. Boa tarde, presidente Marquinhos. Quero cumprimentar os participantes da mesa, as duas senhoras, Natália e Nicole, e os demais músicos da mesa e da plateia aqui também. Eu sou o J.R., sou membro do Instituto Sociocultural Vale Mais, participo também da rede de artesanato do Vale de Coutinho e gostaria que essa audiência é muito bem planejada, não é, Marquinhos? Está de parabéns, as bandas merecem, Minas Gerais tem um patrimônio de bandas muito grande e eu queria falar sobre a cultura popular. Assim como as bandas, a cultura popular em Minas sofre, não só as bandas, mas os grupos de folia, o congado, todo mundo sabe disso, o artesanato que está na cultura popular, os grupos de capoeira. Então, Marquinhos, eu queria que você poderia ver com a bancada, até a Comissão de Cultura, propor para o Estado um seminário, viu, Natália? Um seminário da cultura popular, porque Minas merece. Assim como o Nordeste, Minas é rico em cultura popular. Nós temos um patrimônio aqui que poderia ser patrimônio da humanidade, o Estado mais rico do país em cultura popular. Onde você vai, você vê a cultura popular na cidade. Então, acho que seria uma proposta dessa comissão de cultura, os dois membros não estão mais aí, o professor Cleito e a deputada Lohana, mas você poderia propor isso junto com o Estado. E, como o colega falou ali, não dá para fazer política de governo, mas sim de Estado. Então, se a gente consegue colocar em uma proposta como um seminário de dois anos da cultura popular em Minas Gerais, essa cultura ia mudar. Então, minha proposta é essa, sabe? Eu sou apaixonado pela cultura popular, vivo estudando cultura popular e eu acho que merece, sim. Minas Gerais é um dos grandes estados da cultura popular desse país. Era isso que eu queria colocar. Obrigado a todos. Obrigado. Só para reforçar a fala aí do JTR, lembrar que, na nossa Comissão de Participação Popular, todos os anos, nós temos as audiências públicas para a revisão do PPAG. E é o momento onde o movimento popular, principalmente cultural, pode estar apresentando as suas propostas. E tem uma parte também significativa no orçamento, um valor onde todos os anos a gente faz essa distribuição através das propostas que nos é apresentada aqui na comissão. Sempre acontece no mês de novembro. Então, em novembro, vocês já ficam preparados para estar, principalmente, o movimento Salve as Bandas e todos vocês envolvidos com as bandas, porque nós já vimos que, em todos os anos, eu estou aqui à frente da comissão já completando cinco anos, e nós percebemos a não participação por parte das bandas de Minas Gerais na discussão do PPAG. Então, eu acho que é um espaço importante que vocês não podem ficar de fora, já que temos participação de tantos outros movimentos culturais, inclusive o JTR, no Vale Mais, são várias propostas que foram apresentadas e muitas aprovadas e já com recurso em conta para a realização de muitos eventos. E é importante que o movimento das bandas, não só o movimento salve as bandas, mas também qualquer banda, qualquer organização pode estar participando e apresentando as suas propostas. Uma palavra ao senhor Ricardo Freitas de Carvalho, União Musical São Domingos, lá de Diogo de Vasconcelos. Boa tarde, senhor deputado, e demais integrantes da Comissão de Participação Popular. Estou aqui reivindicando que a nossa banda lá está precisando de instrumentos, reforma do prédio, uniformes, móveis e outras utilidades. Estou falando em nome do presidente, do nosso presidente, José Geraldo Martins, porque se não fosse ele, nossa banda nem iria existir. Total apoio de um grande empresário da cidade. E é isso. Que a gente, graças a ele, que conseguimos colocar a banda em dias. como já foi dito um apoio disso aí que a gente está reivindicando. Instrumentos, reforma do prédio, uniformes e móveis. Então, beleza. Apesar de não ter recebido aqui, então, depois, você se apresenta para ficar registrado. Ok. Eu peço desculpas. É que, na verdade, eu não queria falar porque eu achei que alguém ia acabar falando. Meu nome é Carlos Alberto e eu pertenço à cidade de Turmalina, à corporação musical Euterpe. E o que eu gostaria só de lembrar aí, tudo o que eu queria dizer foi dito, porém, só ficou uma coisinha que está matando as associações e as corporações no último tempo, nos últimos dois anos. nós não geramos receita, nós fazemos trabalho social que o Estado deveria fazer e que as prefeituras deveriam fazer. Nós educamos crianças, formamos músicos, como associações também, nós levamos desenvolvimento para a região e, no entanto, nos últimos dois anos, registrar uma ata de eleição e posse saiu de 300 reais para 1.300 reais. Ninguém, nenhuma associação que não gera receita tem capacidade de suportar um peso desse. Ou o que vai acontecer com as associações? Elas vão deixar de fazer os registros, elas vão ter as contas delas bloqueadas nos bancos, e elas vão deixar de existir porque não tem como suportar esse peso. Tudo que o companheiro colocou, eu achei perfeito e tudo, a gente vai procurar entrar dentro do processo com vocês, mas eu acho que os parlamentares deveriam tomar uma atitude quanto a essa questão que está nos penalizando, porque mesmo que a prefeitura passe para a gente um percentual, ainda, todo o dinheiro que sai da prefeitura nós prestamos conta para ele, todo o projeto nosso ele é rigorosamente prestado conta detalhe por detalhe, porque senão ele não é aprovado na prefeitura. não existe verba para esse tipo de coisa. Quando eram uns 300 reais a gente suportava, a gente dava um jeitinho, como o pessoal fala, faz vaquinha, faz isso, faz aquilo, mas pular isso para 1.300 reais ficou insuportável. O cartório está metendo a mão no nosso bolso, e alguém precisa fazer alguma coisa, porque lá na região nós não conseguimos fazer nada, então tem que partir aqui do poder estadual para que aconteça alguma coisa para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário. Está ok? Era só isso. Obrigado. Senhor deputado. Eu só queria reforçar que você esqueceu também de falar das declarações anuais que tem que pagar o contador também, além do cartório, a parte contábil para que a entidade esteja regulada, principalmente para receber os recursos. Isso que o nobre colega falou é a mais pura verdade. Eu falei agora há pouco que, às vezes, a banda não tem o dinheiro para pagar a ata, para registrar. Então, para receber o recurso, precisa estar em dia, mas não tem o dinheiro nem para colocar em dia a ata da eleição dos membros. Então, talvez, uma forma de isenção, alguma coisa nesse sentido para poder favorecer com que as bandas consigam se regularizar primeiro para depois estar conseguindo receber os recursos. Eu, por exemplo, lá na minha cidade, a gente faz as tradicionais coroações do mês de maio, a banda sempre toca, e a gente cobra um valor simbólico de quem contrata. Às vezes, a igreja contrata para uma procissão, a gente cobra... É mixaria. Mas aí o que a gente faz? A gente dá 20 reais para cada músico, é mixaria mesmo. E aí ele sobra 50 num dia, 50 no outro, aí a gente junta, vai lá e paga o contador, às vezes precisa comprar uma água sanitária, um papel higiênico para a banda, a gente se vira nos 30, mas com muito pouco recurso. Então, quando precisa de um valor maior, aproximado de mil reais, a banda já não tem. E a gente que recebe um valor risório não consegue também pagar por conta própria. Às vezes tem que fazer uma campanha, um movimento para estar conseguindo esse dinheiro. Talvez essa questão da isenção para estar conseguindo ou conseguir regularizar de uma maneira mais simples ajude a captar os recursos maiores depois. Uma palavra. Depois procura o Movimento Salvem as Bandas, quem não entrou ainda. Lá tem um documento conseguido pelo maestro Valdeci, que é da banda de Bonfim. Ele conseguiu a isenção das taxas de cartorárias. Como é que ele conseguiu isso? Ele fez um vínculo à Secretaria Municipal de Assistência Social e, com base nesse vínculo, ele entrou com uma petição junto ao Poder Judiciário e, através dessa petição, ele conseguiu as taxas de isenção. É assim que ele fez. Lá no nosso repositório do Movimento Salve as Bandas tem a documentação que ele usou para fazer isso. Então, é um caminho que pode ser usado. Pergunto se tem mais alguém que quer fazer uso da palavra. Uma palavra. Boa tarde. Meu nome é Aline. Estou aqui como assessora da consultoria Campo, que está realizando a pesquisa técnica, o estudo técnico de registro das bandas junto ao IEFA. E aí eu resolvi fazer essa fala porque a gente já tem contato com alguns maestros, com algumas bandas, mas eu vi que tem pessoas aqui presentes que também fazem parte de outras bandas e me coloco à disposição para estar colocando vocês no grupo. A gente tem um espaço virtual que a gente está discutindo, apresentando as metodologias, como está sendo feito esse passo a passo. Então, quem estiver interessado, pode me procurar, que eu pego o contato de vocês e a gente continue em diálogo. É isso. Obrigada. Obrigado. Olha, mesmo com a presença aqui da nossa subsecretária, que eu tenho certeza que ela vai estar encaminhando tudo o que foi falado, todas as demandas foram levantadas, essa discussão para o nosso secretário. Mesmo assim, nós vamos estar encaminhando o relatório dessa audiência à Secult, para o secretário Leônidas. e o mais aqui é agradecer a presença, agradecer a participação de todos vocês e dizer que, mesmo que não para alguns, acho que o número de participação, de presença, não foi tão grande, mas lembrar que aqui está muito bem representado. Acho que as bandas, o Estado de Minas, e aqueles que gostam e que dedicam para a sobrevivência dessas bandas, estão bem representados aqui hoje. Muito obrigado. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Muito obrigado. E uma boa tarde. Só para lembrar ao seu Zé aqui, que lá no Jequitinhonha, boa tarde, é só depois do almoço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.